Na qualidade de presidente da Comissão de Turismo e Desporto, declaro aberta a audiência pública com a finalidade de debater sobre o futebol feminino no Brasil. A presente audiência pública teve origem no requerimento número 249-2013 de autoria do senhor deputado José Stedley. Aprovado pela plenária da comissão em reunião ordinária dia 26 de março passado. Gostaria de agradecer com o parecimento de todos os presentes e convidar para compor a mesa os expositores. O senhor secretário nacional de futebol e defesa dos direitos do torcedor do Ministério do Esporte, Toninho Nascimento. O senhor supervisor do Departamento de Futebol Feminino da Confederação Brasileira de Futebol, Ronaldo Lima dos Santos. O senhor técnico da Seleção Feminina de Futebol, Renê Simões. O senhor presidente da Associação Gaúcha de Futebol Feminino, Carlos Alberto de Souza. O senhor professor Neco. O senhor coordenador geral do futebol feminino do Esporte Clube de Pelotas, Marcos Planela Barbosa. Informo aos parlamentares que a senhora ex-jogadora e capitã da Seleção Olímpica 2004, Juliana Cabral, apresentou sua excusa e não poderá participar desta audiência. Antes de iniciar as exposições, quero fazer o seguinte esclarecimento de acordo com o regimento interno desta Casa. O tempo reservado para o convidado é de 15 minutos, podendo o prazo ser prorrogado, só sendo permitidos a parte durante a prorrogação. A palavra será dada ao autor e membro da comissão, respeitada a ordem de inscrição pelo prazo de 3 minutos, dispondo os convidados no mesmo tempo para a resposta. Serão permitidas a réplica atlética pelo prazo de 3 minutos. Peço, portanto, a compreensão de todos no cumprimento destes prazos estabelecidos. Em virtude da importância desta audiência pública, informo a todos que o evento será transmitido pelo portal E-Democracia da Câmara dos Deputados, permitindo a integração com o público. Perguntas poderão ser dirigidas aos expositores e serão encaminhadas à mesa por meio de nossa secretária. Informo que a lista de inscrição para debate encontra-se sobre a mesa. Os deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão registrar seu nome na referida lista. Vossas Excelências somente poderão abordar o assunto da exposição, pelo prazo máximo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder. Facultadas a réplica atréplica pelo mesmo prazo. Vedado o orador interpelar qualquer dos presentes. Informo ainda que não haverá parte durante a exposição dos convidados. Para iniciar a nossa audiência pública, passo a palavra ao senhor secretário nacional de futebol e defesa dos direitos do torcedor do Ministério do Esporte, o senhor Toninho Nascimento. O senhor dispõe de 15 minutos. Principalmente eu queria agradecer o convite, deputado Valadares, deputado Romário, deputado Stedley, que eu falei 800 vezes no telefone e nunca conheci. É muito bom para mim vir aqui, porque o futebol feminino, quando eu assumi, no dia 31 de janeiro desse ano, a Secretaria de Futebol, eu dizia que futebol feminino é o patinho feio do esporte brasileiro. Ele não é de ninguém, ninguém assume a responsabilidade, nem a CBF, nem ninguém. E uma das ideias que eu vou fazer aqui, vou aproveitar esse tempo, para fazer um pequeno histórico do que foi feito em relação ao futebol feminino, desde que eu vim nessa comissão, se não me engano em março, na primeira vez, até agora. Como bem disse o Renê ali no vestiário, a gente começa a construir, nesse caso, pelo telhado. Então a minha preocupação, o calendário do futebol feminino brasileiro profissional, era o seguinte, era a Copa do Brasil de fevereiro a abril. Mais nada, até dezembro, torneio Cidade São Paulo de seleções. Era isso. Qual foi minha primeira preocupação? Criar um campeonato brasileiro de futebol feminino. Coisa que não havia no Brasil, por absurdo que possa parecer, desde 2001. Há 12 anos o Brasil não tinha um campeonato brasileiro. O que foi feito? Através do apoio da Caixa, a gente conseguiu 10 milhões para fazer um campeonato com 20 clubes. Segundo ponto, fazer uma Copa Libertadores, que já teve ano passado, esta sim, com a ajuda do Ministério do Esporte. Então a gente vai ter, a gente está tendo, já está na terceira, amanhã a terceira rodada do campeonato brasileiro, o Brasileirão Caixa. No final do mês tem a Libertadores com 12 times. Então a gente montaria a parte profissional do futebol brasileiro. O resultado está sendo ótimo, inclusive para a Caixa. A Fox está transmitindo ao vivo os jogos, às quartas-feiras. Amanhã transmite o jogo do Ascop de Brasília com o Kinderman de Santa Catarina. Vamos continuar aqui para dizer qual é a ideia em relação a 2014. Eu tive ontem na CBF e na Fox. Em 2014 a ideia, com a ajuda da Caixa, eu espero, é trazer os times de camisa para esse campeonato. A Caixa hoje patrocina vários times, Flamengo, Corinthians, o Vasco, que ainda falta a certidão. A gente trazer para esse campeonato brasileiro os times de camisa. Eu acho importante. Mantendo ainda, evidentemente, a classificação para times que há muitos anos disputam o campeonato brasileiro. Em princípio, os oito primeiros desse campeonato, que está em curso agora. Trazer os times de camisa para dentro do campeonato brasileiro. A ideia, aí sim, eu acho que até lição para os homens, fazer um calendário coerente que começa com a Copa do Brasil. Os estaduais seriam no primeiro semestre. Segundo semestre, a partir de 30 de junho, ou início de julho. Tem a Copa, vai ser o ano que vem, 30 de julho. O campeonato brasileiro foi o futebol feminino, seguido pela Libertadores. Então, a gente reestrutura esse campeonato brasileiro, torna ele mais interessante ainda. Há um interesse muito grande da Fox. Eu vou conversar com a Caixa. Eu já estive em conversas com a empresa brasileira de comunicações, a EBC, com o Nelson Brea, presidente, para ver se a TV Brasil também passa a transmitir os jogos dos brasileiros. A conversa ontem foi em cima de Fox, de transmissão, e em cima de CBF, planejamento para o ano que vem, porque a competição é da CBF. Eu estou em negociações, eu já consegui um ok da Comembol, para que o campeão da Libertadores, que vai ser agora em Foz do Iguaçu, participe de uma Copa Intercontinental com Wolfsburg, o campeão da Liga dos Campeões Feminina. Como era antigamente no masculino, ida e volta. Eu acho que é outro evento interessante. E a outra parte que eu queria conversar um pouco aqui, é óbvio, a questão da formação. Eu vou contar um fato para vocês. Na semana passada, a Seleção Brasileira Sub-17 foi eliminada do Sul-Americano, em Assunção, classificatório para o Mundial, na primeira fase, para o trepidante grupo que se classificaram Colômbia e Venezuela. Quer dizer, na véspera de uma Olimpíada, a nossa Seleção Sub-17 está nesse estado, é extremamente preocupante. Então, aí sim, com recursos do Ministério do Esporte, a ideia, eu estou conversando com a Confermação Brasileira de Esportes Universitários, que o ano que vem, o Ministério ajude a fazer estaduais em todos os estados Sub-17. Esses estaduais seriam qualificatórios, escolares, tudo escola. Escola como formação para uma Copa Brasil escolar com os vencedores desses estaduais. Eu acho que aí a gente trabalha na base e trabalha por cima também. Eu amanhã tenho reunião com a Confermação Brasileira de Esportes Universitários. Talvez a gente ajude também a ter uma Copa de Brasil universitária. Claro que o sonho de qualquer um que gosta do futebol feminino é que ele seja um evento universitário, um escolar, mais do que um evento de Flamengo e Corinthians. Mas eu acho que nesse momento tem que dar um passo atrás, trazer os grandes clubes para o futebol feminino, para depois poder dar os passos à frente, para montar esse... Há três anos, há dois anos, de uma Olimpíada. Dentro desse projeto de 2014, do futebol do Brasileirão, tem... Quer dizer, eu sou meio sonhador. Quando eu sonhei com esse Brasileirão, ele virou realidade. É repatriar jogadoras brasileiras, tá? Quer dizer, dentro desse projeto tem a ideia de você trazer a Marta, trazer outras jogadoras que estão lá fora e que não é tão caro assim fora a Marta. Tipo o vôlei. Eu estou usando muito... O René falou a palavra ranking, que é isso. E o vôlei usa muito isso. Você dividir as grandes jogadoras pelos clubes e criar um equilíbrio dessas jogadoras. Não sei se via patrocinador, via caixa, ou se via os próprios recursos. Um time de futebol feminino hoje custa algo em torno de 80 mil por mês. Vamos trabalhar com um milhão. O Corinthians ganha 24 milhões da caixa. Se pegar um, não vai fazer tanta falta. O Corinthians vai me matar. Mas, ou alguma forma que a caixa possa ajudar a repatriar essas jogadoras para a gente poder fazer uma seleção permanente aqui. E outra notícia boa é que hoje deve estar sendo assinado. Existe um torneio de seleções, quatro seleções, inclusive a brasileira, todo dezembro em São Paulo, chamado Torneio Cidade de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo não teve mais interesse esse ano, trocou a Prefeitura. Mas o governo do Distrito Federal está assumindo, então deve ser assinado hoje. A gente vai ter o torneio internacional Cidade de Brasília todo dezembro. E é legal porque é a seleção brasileira, é o Chile, Canadá, e se não me engano a Escócia. Eu acho que basicamente é isso, e vou deixar depois para a gente conversar, trocar ideias. O René está aqui, tem tantas pessoas que gostam do futebol feminino. Muito obrigado. Obrigado Antônio Nascimento, ele que aqui está como Secretário Nacional do Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte. E passo a palavra ao nosso segundo expositor da tarde de hoje, o senhor Ronaldo Lima dos Santos. Ele que é o Supervisor do Departamento de Futebol Feminino da Confederação Brasileira de Futebol. O senhor dispõe de 15 minutos. Boa tarde. Eu vou fazer uma breve exposição sobre o que está sendo previsto, como que está sendo conduzido o trabalho em cima do programa do futebol feminino. Não estou enxergando a que está. Se puder apagar aqui. Pode passar. Pode passar. A gente faz essa pergunta porque o futebol feminino precisa de título. Na verdade, só conseguimos até agora sul-americano. Não conseguimos nada. E, a julgar pelas dificuldades que nós temos, ainda vai demorar um bom tempo. Mas vamos lá. O que a gente tem que pode se tornar vencedor continuadamente. Primeiramente, nós temos que trabalhar onde nós estamos e para onde nós vamos. Então, nós temos que diagnosticar o que nós tínhamos e saber onde nós queremos chegar e fazer um trabalho. Isso não poderia ser feito sem planejar, receber uma estrutura, que é a estrutura do futebol feminino, ainda carente e fazer uma boa gestão. Em cima disso, nós procuramos fazer uma coisa que todo mundo vai achar absurdo. Mas qual a ideia quando não se tem categorias de base como tem no masculino? O futebol feminino é totalmente diferente. Nós precisamos descobrir jogadores. Nós precisamos fazer isso que foi feito em todo o Brasil. Há pouco o Toninho falou, muito bem colocado. A de Sub-17 foi eliminada na primeira fase do Sul-Americano. Um absurdo. A Sub-17 não tinha a Sub-15. Na sexta-feira anterior, a apresentação da seleção Sub-17 foi feita uma seletiva aqui em Brasília. Duas jogadoras foram apresentadas para a fase de treinamento visando o Sul-Americano. Duas foram titulares lá no Sul-Americano, daqui de Brasília. Saíram na sexta-feira anterior de uma seletiva. Isso foi feito com o intuito de colocar jogadores na seleção e descobrir jogadores no Brasil. Vocês vão ver mais à frente que a nacionalização da seleção é importante. Nós temos massa que joga futebol, mas não sabemos onde está. A nossa base de formação, participação e rendimento está calcada nisso aí. Criação de um setor futebol feminino nas federações. Nós temos 27 federações, só 5 dispõem do setor do futebol feminino. E a CBF, por norma, ela não se liga com clubes, se liga com as federações. Como é que eu vou me ligar com a federação para melhorar o nível do futebol feminino se 22 federações não tem futebol feminino nas suas carteiras? Então, fui lá, fomos pedir e nós conseguimos uma concessão para fazermos contato com os clubes. Daí nasceram a seletiva. Marcos Planela, colega que está aqui, 18 anos no futebol feminino, organizou lá no Rio Grande do Sul, fez uma seletiva lá com 300 atletas. Nós fomos lá ver o que ele tirou de bom disso. Jogadoras, sub-20, sub-17 e sub-15, que foi criada esse ano a categoria sub-15, vai dar subsídio daqui a dois anos para 17, ele mandou jogadoras. Porque ele já conhece, lá teve uma menina que atravessou 10 horas o estado para a seletiva, 10 horas de calça, ou meia-noite para estar 10 horas da manhã lá para a seletiva, apresentando para jogar. Invertemos o processo. Se a federação não faz, eu fiz com os clubes. O clube convidou a CBF e a CBF foi lá assistir a seletiva que me interessava. Porque nós precisamos aumentar o número de praticantes. A federação tem um papel importante com relação aos clubes. Ela pode fomentar nos clubes, dar um auxílio aos clubes para que isso aconteça. Não acontece. Não acontece. E a CBF também não faz. Infelizmente, hoje a CBF não dá essa estrutura para as federações. Nós temos que ter clubes com futebol feminino estruturado. Assim como as federações, não tem. Vocês veem o Santos há poucos anos atrás, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Do nada, fechou as portas, mandou todo mundo embora. E isso não é estrutura. A gente tem que criar uma condição para que o futebol possa se desenvolver. Ainda agora foi falado isso daí. Olha, nós precisamos pegar os grandes clubes e daí partir para outras tentativas, como é no vôlei. A consequência disso daí, se nós conseguirmos apoios que a gente precisa, é chegar nos pós de alto rendimento. Já o Renê contribuiu já com uma ideia da seleção permanente. Mas hoje não é só a seleção permanente. É criar uma estrutura que não tem. É buscar jogadores no Brasil inteiro que nunca foram vistas. Nós fomos a Manaus. Meninas que andaram sete horas de barco para poder jogar futebol. E não tem em Manaus uma estrutura para poder desenvolver esse trabalho. Como também não tem quando a gente pega dos clubes, a menina que vai lá com o percentual de gordura totalmente alterado, treina 15 dias, volta, perde tudo o que foi dado. Porque não tem sequência nos clubes. Segue. Nós precisamos, o futebol feminino precisa, o masculino sai sub-17 com cota. O feminino só sai se derem essas passagens. Essa é a realidade. Precisamos, visibilidade, precisamos mostrar, escrever. Tem um livro do professor Renê que eu acho que todo mundo deveria ler, que ele fala lá da conquista do vice-campeonato olímpico. Mas nós temos pouca literatura sobre futebol feminino. E nós temos que atrair mídias. Precisa isso no masculino? A mídia procura correndo. Feminino, se afasta correndo. Essa é a realidade. Por favor. Qual que é a metodologia e a missão desse programa? O programa inclui quatro projetos. Cada categoria tem o seu projeto, que é encabeçado pelo programa. Buscamos na FIFA, o órgão máximo, as diretrizes para fazer a da CBF. Criar uma mentalidade profissional. Essa é a missão da FIFA. Para o futebol feminino, para jogadores, treinadores, árbitros e dirigentes. Árbitros não nos competem. Mas aqueles outros ali, contêm o programa. É preciso realmente fazer. O material humano é importante. O futebol feminino, ainda hoje, vive daquele que gosta, daquele que achou legal, mas ele não se especializou. Ele não procurou o conhecimento para trabalhar futebol. Hoje, o futebol não é mais empirismo, muito menos o feminino. E poucos são os que têm conhecimento científico do futebol feminino. A maioria está fazendo teste. Aí, em cima disso, criamos diretrizes para a CBF, que também não tinha. Então, está lá, escrevemos algumas coisas amarradas nas diretrizes da FIFA. Temos um PMI, que era para a gestão dos projetos, do programa, conosco. Criamos a Sub-15, uma categoria que vai haver um mundial em 2015, que não tinha, vai dar subsídio para a Sub-17. O ideal, o que nós queremos com isso aí, os quatro projetos integrados no programa, segue. É que nós consigamos, e é muito difícil, nós sabemos que estamos muito longe disso, montar essa nova realidade e ganhando uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. O Brasil precisa disso, para poder atrair investidor. Mas tem que mostrar seriedade. Se nós conseguirmos mostrar nesse programa, desenvolver com as pessoas certas, trabalhar com apoio que a gente ainda não tem. E conseguirmos títulos, acreditamos que a partir daí é inflexão. Eu costumo dizer, o futebol feminino está há 40 anos defasado do futebol masculino. Uma diferença, em 1970, o Pelé não ganhava dinheiro. A Marta hoje já ganha, é única. Mas em relação ao desenvolvimento, à aposta do futebol feminino, nós estamos 40 anos atrasados. E para concretizar essa missão, planejamento e gestão profissional. E aí a base da pirâmide, pode passar, vocês só vão ler e vão perceber qual é a ideia que tem no programa, que foram implementados nos quatro projetos. Tudo isso daí tem um pouco de cada coisa no projeto de cada categoria. É importante, essa análise de interpretação dos resultados. Nós temos hoje um pouco de produtividade, individual e equipe. Então, uma série de coisas que tem que acontecer, não é teoria prática para mudar. Mas para isso, o treinador, a comissão técnica, tem que estar acostumada com a ferramenta para não fazer empirismo, para não fazer de qualquer maneira. De qualquer maneira, até agora, não rendeu nenhum título para a seleção brasileira feminina. Para a gente poder ter resultado. Aqui, é uma matriz de responsabilidade. O que eu faço? Então, tem ali, do roupeiro ao presidente. Nas quatro categorias do futebol feminino, quem é responsável pelo quê? É só um exemplozinho, depois, com mais detalhes, quem quiser, a gente pode trocar uma ideia. Ali está todo o trabalho em matriz de responsabilidade. Então, quem é responsável pela chave? Quem é responsável pela decisão de jogar tal competição? Está tudo ali. O que é que acontecia? E por que não ainda pode acontecer, mas em uma escala bem menor? As convocações, elas eram feitas por indicações. E, como até hoje, o estado mais desenvolvido do futebol feminino é São Paulo. Então, nós vamos ver, vocês vão ver estatisticamente, números não aumentem, já já. Eu vou mostrar isso daí. E a gente quis nacionalizar. A ideia é, mas não é para agora. Nada pode ser de imediato. Não pode acontecer de imediato. Não pode ter resultado imediato. É um planejamento. Nosso planejamento é um ciclo olímpico. A criação da Sub-15 hoje, é para daqui a dois anos, a Sub-17, ter um pouco mais de subsídio do que teve agora. Para montar em que pese os outros problemas, para ser eliminado na primeira fase, que eu não vou meter a isso. Segue. Como é que a gente ia modificar isso aí? Teve muita convocação por telefone. Atleta convocando atleta. Isso aí não pode levar a tira. Então, nacionalizando as convocações, ou seja, dando oportunidade ao Brasil inteiro de mostrar talento. Mostrar talento. Teve uma menina que foi uma convocação para vir e já está na principal. Foi para a Suíça agora. Uma menina, de Recife. Uma seletiva lá, trouxe uma menina de Recife, Maria Eduarda, e jogou na principal. Prematura ou não, está lá. Por favor. Então, isso aí foram as seletivas que foram realizadas pela comissão técnica. Então, não vai ninguém ver por eles. Existe. A gente fez o contato com os clubes, com os responsáveis. Marcos Planela, foi um lá em Pelotas. Fizemos o contato. Ele fez a seletiva lá com 300 jovens. Apresentou 30 para essa comissão ir lá assistir. É desse jeito que funcionou em todos os estados. A federação foi convidada a participar. Ou seja, nós invertemos o processo para podermos descobrir atletas. Olha lá. São várias seletivas. Vocês vão ver, a partir de um certo tempo, em vários locais. Vai. Até agora, quando todas as categorias tiveram que parar para as suas competições, vai continuar até novembro. Vai. O que é que isso pode representar? Mas não vejam como o agora, o imediato. Segue. Olha lá a realidade. Olha na Sub-15. A primeira convocação. 65% de São Paulo. Mas olha quantos estados ali conseguiu-se fazer. Será que essa é a melhor seleção? Será que no Brasil não tem mais jogadores? Será que somente esses cinco estados têm representatividade para a seleção brasileira? Segue. Vai. Na Sub-17. Então, vocês vão ver ali. Houve uma primeira convocação com cinco, seis estados. Segunda convocação, terceira convocação. Pode passar. Só dá um toquezinho que vai aparecer. Olha ali. Começamos ali em junho. Foi até setembro a última convocação antes do sul-americano. Olha lá. De cinco para dez. Ou seja, foram 100% de avaliação em outros locais. Pode dar mais um clique. Olha lá. Então, de uma para a outra, 100%. A última foi aqui em Brasília. Foram duas meninas. Nós temos que fazer isso no Brasil inteiro. Mas vai ser de imediato. Essas meninas não jogam nada? Não. Elas não foram treinadas. Não deu tempo de se treinar. Mas tem potencial. E com isso, aquele número agressivo, 80% de São Paulo, 20% do Rio, vai diminuindo. Porque as oportunidades estão sendo dadas e valores estão aparecendo. É essa a ideia. Mas não é para hoje. Para hoje, a gente tem que buscar na principal, que é uma outra história. Vai. Vamos lá. A 17 na última. Olha lá. Já temos dez estados. Estados não convocados, ainda muito maiores do que foram vistos. Será que em 62,96% dos estados não temos gente capaz de somar ao número de lá? Segue. Olha a origem dos jogadores já para essa convocação. Muito maior. Ali foram feitas as seletivas. Essa sub-17 para a sub-20 já vai ser uma convocação muito mais nacionalizada. Segue. Ali são números percentuais que eu falei que mostraria. Da primeira convocação para a segunda. Já na sub-20. E aqui tem uma menina que já foi até para a principal com uma convocação. Segue. Segue. Olha aí. O mapa do Brasil são 3,6 seletivas por mês. Considerando que são quatro semanas, é uma seletiva por semana em cada estado desse aí. Foi o que esse pessoal rodou para ver. A comissão foi. Agora, se a avaliação não foi bem feita, são outras considerações. Se não tem visão, então tem que trocar. Mas a ideia do programa é essa. Foram 3 vírgulas seletivas por mês. Ou seja, é praticamente uma por semana. Segue. Percentual mais uma vez. Estados com seletivas faltando seletivas. A meta ainda é fazer algumas até novembro, porque dezembro a CBF entra no recesso. Ali é dezembro, mas é até novembro. Para se chegar a 56%. E ano que vem, a meta é 100%. A gente conseguir fazer no Brasil inteiro. Ter uma noção de como é o futebol feminino no Brasil inteiro. Segue. Dois. Segue. Eu vou encerrar com isso aqui. Mais seletiva, mais possibilidade de identificar talentos. Identificar é trazer e trabalhar o talento. Mais treinamentos, mais possibilidade de vitória. Observe essa frase, porque na seguinte eu vou chocá-los. Mais treinamento, mais possibilidade de vitória. Maiores transgastidos. E Aristóteles dizia que nós somos aquilo que fazemos repetidas vezes, repetidamente. E a excelência não é um feito, mas é um hábito. Agora, por favor. Esse ressalto é para que a gente possa considerar um questionamento. Apesar de todo o planejamento e proposta de gerenciamento profissional, o futebol feminino está vivenciando muita dificuldade para a aplicação do programa, de acordo com as premissas que eu dei aqui, uma síntese delas. Por favor. Quais são as consequências dessas dificuldades? Um perfil inadequado na condição de algumas funções dificulta em atraso o crescimento da modalidade, bem como a melhor escolha do plantel. O que é isso? Não adianta a gente fazer mil seletivas se as observações não forem adequadas. Existem muitas pessoas trabalhando com futebol feminino ainda, que não têm perfil para trabalhar com futebol feminino. Então é difícil, se nós precisamos dos clubes, eu não falo mais nem de federação, porque a maioria não trabalha com futebol feminino, mas precisamos dos clubes. Quando nós chegamos nos clubes, é uma desgraça, porque a formação que precisa de gente qualificada não tem. Mais uma. A prioridade de competição regional, em detrimento de competição oficial da seleção brasileira, tem risco a performance em competição oficial. O que é isso? Nós não podemos, isso aí eu já falo da seleção principal, nós não podemos deixar de buscar resultado. Lá na ponta da pirâmide, vocês viram, formação, aperfeiçamento, resultado. Nós precisamos treinar para vencer a seleção principal feminina. Então, o calendário já foi falado aqui pelo Toninho várias vezes, ao mesmo tempo tinha campeonato brasileiro, campeonato paulista, porque 99,9% da seleção feminina principal do Brasil é de São Paulo. 99,9%. Tem uma atleta que foi para essa competição da qual eu cheguei sexta-feira na Suíça, que não era de São Paulo. O que aconteceu? Nós ficamos 25 dias treinando, 20 dias, 23 dias treinando, dos quais, na última semana só, ficamos seis dias sem as atletas. Elas foram desconvocadas para atender ao Campeonato Paulista de Futebol. Estou falando a realidade, eu não venho aqui para contar a história, tenho que falar a verdade. Nós ficamos seis dias com as atletas de fora, foram desconvocadas para um dia, para o dia do jogo, mas saíram, nós ficamos sem treinar seis dias. E fomos para a Suíça disputar um torneio oficial da FIFA, perdemos para a Nova Zelândia, com todo respeito à Nova Zelândia, 1 a 0. A gente, em condições normais, não perderíamos esse jogo. Então, perdeu-se uma competição oficial por amadorismo. Isso, para mim, não é profissionalismo, mas é a realidade do futebol feminino. Tem que atender aos clubes, porque os clubes são aqueles que fornecem as condições para que a seleção possa ser amontada. Desculpe aí pela demora da apresentação. Pode passar. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, Ronaldo, pela explanação. Eu passo agora a palavra ao nosso terceiro expositor da tarde de hoje. É o senhor Alberto de Souza, professor Neco, ele que é presidente da Associação Gaúcha de Futebol Feminino. O senhor dispõe de 15 minutos. Boa tarde, presidente. Valadares Filho, muito obrigado pelo convite. Também quero agradecer o deputado José Stegio pelo convite e também o deputado Romário pela sensibilidade ao futebol feminino. Vou passar rapidamente para vocês uma ideia que surgiu no Rio Grande do Sul em 2010 e contribuindo, então, na discussão do desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. O Rio Grande do Sul estava sem campeonato oficial desde 2004 e aí, então, fui procurado, sou professor de Educação Física e trabalho com organização de eventos esportivos. Sou ser editor público na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Sou gerente de marcha da Secretaria Municipal de Esportes. Fui procurado para ajudar. O professor Márcio Planella me visitou, junto com mais algumas pessoas do futebol feminino, sabendo desse meu trabalho junto ao futsal, primeiramente, que tem muitas meninas do futsal que trabalham, que jogam futebol de campo e depois no estado. Estive conversando, então, na Federação Gaúcha com o presidente Novo Eletro e ele, então, me autorizou a organizar esse campeonato junto com as equipes. E nós iniciamos esse processo, foi quando, então, me aprofundei um pouco mais a respeito da realidade do futebol feminino no nosso país e no nosso estado. A partir daí, então, verificando as dificuldades, tivemos a ideia de fundar uma associação gaúcha de futebol feminino com vistas a buscar, junto à lei de incentivo, a condição de desenvolver esse esporte no estado, já que verba não existe e são poucas as equipes realmente estruturadas para desenvolver o futebol dentro do nível que se entende que seja bom. A associação, ela tem o apoio, então, do Sindicato de Artes do Rio Grande do Sul, da Federação Gaúcha de Futebol, tem uma patrocinadora de bola que é a Cajiva e tem o apoio da Maçomaria Unida do Rio Grande do Sul para divulgação e ajudar a diminuir a discriminação em relação às mulheres que praticam esse esporte e que têm vontade de um dia, a exemplo da Marta, chegar à Seleção Brasileira. Pode passar. Então, rapidamente, essa é a palestra que eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul. Então, antes da gente discutir o futebol feminino, a gente teria que fazer uma reflexão. O que se sabe é o que se conhece. O que você ouviu falar ultimamente, e a mídia só mostra o esporte de alto nível, não mostra a realidade da base, já no futebol masculino mostra a realidade da base, mas no futebol feminino não. A diferença entre profissional e amador, quando é que essa mulher vai realmente receber um valor para jogar, qual é a moeda que ela de troca em relação à participação, se você respeita a mulher que pratica o esporte, então, dentro dessa situação, é uma situação complicada, você já assistiu alguma partida de futebol feminino até o fim, você assistiu alguma partida válida pelo Campeonato Gaúcho, o futebol feminino é discriminado, e se já participou de algum evento de futebol feminino. Então, essas perguntas aqui servem para a gente embasar até mesmo a ideia que você tem da prática do esporte pela mulher. A associação tem uma visão bem tranquila em relação ao futebol de alto nível e o futebol de formação. E eu acho que a associação traz essa proposta de viabilizarmos. No país, ou pelo menos em tentarmos introduzir junto ao Ministério do Esporte, que ao nosso ver é o órgão responsável por isso, de uma política de desenvolvimento do futebol feminino na formação, na base. Porque você não vê por aí escolinha específica de futebol feminino como a gente vê escolinha de futebol masculino. O professor de educação física se forma na faculdade, ou ele monta uma academia ou monta uma escolinha de futebol. E essa realidade no nosso país, no tamanho que se tem, ela é infinitivamente melhor. Daí a dificuldade, muitas vezes, de conseguir determinadas atletas num determinado perfil, e o René provavelmente vai falar nisso depois, porque não existe esse trabalho de base. Existe sim o preconceito, inclusive, da menina que joga bem e o pai já nota que ela chega em casa com a canela machucada e já, não, não serve. Tu vai ter que casar e a mulher com canela machucada não pode casar. Podemos passar. Bom, assim, essa linha do tempo, então, como eu comentei, só para vocês saberem, de 84 a 96 não aconteceu campeonato nenhum no Rio Grande do Sul. De 97 a 2006 teve uma retomada. Quatro equipes no estado inteiro. Em 2007 iniciou uma triangular e não terminou. Isso mostra a falta de organização e de responsabilidade de determinadas federações assumirem a sua função como fomento do esporte. Porque o esporte feminino tem que ser visto como qualquer um, como vôlei feminino, como andebol feminino, como basquete feminino. Futebol tem que ser visto dessa forma, como prática de esporto. Oportunidade para novos profissionais atuarem na área e poderem mostrar a sua formação. Isso não acontece. E aí é onde entram os oportunistas, sim. Que aí é o cara que junta 10, 15 crianças e que o pai ou a mãe se vê refém daquilo que, pelo menos, está jogando bola e não está em outro lugar. Essa é a realidade do futebol feminino. Eu tenho lá no Rio Grande do Sul. O deputado Stéphus conhece. O deputado Afonso Rã também está aqui. Também conhece. E a gente fica botando no carro e levando um lado para o outro. Foi isso que me sensibilizou. Em Alegreti, quando a menina entrou em campo, 10 minutos caiu. Aí eu perguntei para o presidente do Flamenguinho de Alegreti. Mas o que houve? A menina se machucou. Ele disse, não. Ela chegou da festa. Aí eu falei assim, mas ela não sabia que tinha jogo. Mas não era a festa que eu achava. Aquela menina trabalhava numa casa noturna. Então, veja como ainda existe salvação, sim, através do esporte. Mas nós temos que ter políticas sérias. O advindo da Olimpíada é importante para fazer o time do Brasil. Mas se não fosse a Olimpíada, nós íamos estar... Não sei se essa discussão ia estar acontecendo. Pela necessidade urgente de se ter um time para querer mostrar que o Brasil também é campeão no futebol feminino. A exemplo do masculino. Vamos passar. Então, é uma linha do tempo. Em 2008, então, nós fizemos a parceria. E desde então, a gente vem desenvolvendo alguns eventos. Certo? Nós conseguimos no Rio Grande do Sul, em 2011, fazer um campeonato que tinha uma premiação em dinheiro. Nós realizamos dois fóruns. O primeiro, o Fórum Brasileiro de Futebol Feminino, que a gente se intitulou assim. Renê teve presente. Fez parte dos palestrantes. Fizemos um segundo. Mas assim. Pelas nossas pernas. Pela vontade de querer trazer essa discussão. Muito difícil. Pode passar. Nós fundamos a Associação Gaúcha, então, com esses objetivos, dirigir e desenvolver o futebol feminino no Estado. É uma associação que tem CNPJ, tem estatuto. Pode passar. Ela foi eleita. O Conselho Executivo foi eleito numa Assembleia Geral das Equipes. Ele é um Conselho Deliberativo que tem representantes da Federação Gaúcha, representantes do Sindicato de Árbitos e três clubes. Foi eleito o Conselho Executivo. Esse Conselho Executivo indicou, então, o Conselho Fiscal. Existe uma comissão de ética e disciplina. E aí o Conselho Consultivo vai ser formado por, provavelmente, ex-presidentes. Essa associação, ela é parceira da Federação Gaúcha de Futebol. Hoje, o futebol feminino no Rio Grande do Sul passa pela associação. É uma pena que, em determinados movimentos da CBF, a gente não conseguiu ajustar, e eu vejo isso como problemas de comunicação apenas entre a própria Federação, de realizar essas peneiras para que a gente possa se organizar em todo o Estado. Porque tem meninas lá de Erechim, tem meninas de Juiz, tem meninas lá de Rio Grande, claro, aconteceu lá em Pelotas, mas que elas deveriam ter essa oportunidade de participar através de uma organização da associação junto com a Federação. Pode passar. Bom, aí vem o Conselho, o presidente sou eu. É outra coisa que eu acho anormal, numa associação de futebol feminino, ter que ter um presidente masculino para ter penetração na Federação, e para poder, então, começar a se constituir vitórias dentro do futebol masculino, né? Porque se não for alguém, eu joguei bola. Depois me formei, fui preparador físico. Tem uma história dentro do futebol gaúcho que me abriu porta. Se não, como eu ouvi, se não é tu, não vai ter. Estou te respeitando e tal. Não vai ter. Vice-presidente é o José Carlos de Albuquerque, professor Zeca, trabalhou com o René Simões, auxiliar técnico, trabalhou com a Seleção Brasileira, foi preparador físico de equipes profissionais, aposentado, mestre em educação, nos ajudando nesse trabalho. É a coordenadora técnica, então, sim. Professora Camila Milha, responsável pela parte técnica. Aqui, o Estado do Rio Grande do Sul, dividido em regiões, e todas as cidades que têm equipe feminina. Nosso campeonato gaúcho, ele já teve, pode passar, por favor, já teve 2008, 36 equipes, 2009, 40 equipes. Dividimos em Série A e Série B, 2011, Série A com 15 equipes, 2012, nós tivemos que fazer dois campeonatos para dividir uma equipe campeã para a Copa do Brasil, a outra equipe do outro campeonato, com a segunda vaga da Copa do Brasil Feminina. porque as equipes acabavam primeiro e vice, já se colocando, afinal, já não tinha tanto interesse, as duas já estavam classificadas. E aí, em 2012, nós tivemos uma outra falta de comunicação. A CBF, através de um critério, que a gente ainda não sabe bem qual foi, alô, alô, tirou a vaga, a segunda vaga que o Estado do Rio Grande do Sul tinha, e causou para nós, internamente, um problemácio, porque já tinham duas equipes classificadas para a Copa do Brasil, nós tivemos que, de última hora, ter que correr atrás e sensibilizar as equipes para uma só jogar a Copa do Brasil. Nós não recebemos essa comunicação a tempo. E aí, a partir daí, pessoal, o pessoal acredita no que se fala. Lá no Sul, a gente fala assim, no fio do bigode, né, deputado? E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a se desacreditar. E aí, este ano, nós tivemos oito equipes. Sendo que já em 2010, 2011, nós já fazíamos o Sub-17. Só que, realmente, nós não tínhamos esse apoio. Para vocês terem uma ideia, essa avaliação que foi feita em Porto Alegre, a treinadora da equipe que fez a peneira, nem jogar o campeonato que ela jogou, e a CBF foi lá e fez a peneira. O Marte planejando e cobrou. Falei, esse time nem está jogando o campeonato e foi. Aí, eu fui na federação, a federação encaminhou e-mail para a CBF, e nós ficamos sem fazer o oficial. Aí, o Marte, não, eu vou trazer para cá, vamos fazer lá. Então, eu acredito que não seja, não seja má intenção, estou vendo que as ideias aqui todas são para desenvolver o futebol feminino. O que nós estamos trazendo é mostrando que o Rio Grande do Sul está se propondo a puxar isso. Fundou a associação, a proposta qual é? Que funde associações de futebol feminino em todo o Brasil, em todos os estados, que se crie a Associação Nacional de Futebol Feminino vinculado ao Ministério do Esporte, com essa responsabilidade de desenvolver, de implantar uma política junto a clubes ou entidades esportivas. Eu ouvi na fala de resgatar times de camisa. Presidente do Grêmio, Paulo Odoni. Professor Neco. Está louco? Se as gurias vão entrar na justiça, vão querer equiparação salarial ao jogador do seu funcionário, e é verdade. O Esporte Clube Internacional já levou, numa outra época do futebol feminino, exatamente isso. Duas atletas entraram na justiça exigindo equiparação salarial. Então, futebol feminino, ao nosso ver, dentro da experiência que a gente vem tendo entre de 8 a 10 anos, é que deveriam ter entidades específicas para o futebol feminino e uma política clara, exemplo, que é nos Estados Unidos ou na Alemanha, onde existe o subsídio para que isso realmente se desenvolva. Porque ficar esperando que o clube realmente assuma esse departamento, é difícil. Lá o Bagé, para manter a equipe, deputado, masculina já é um problema, imagina o feminino. Aí o dirigente está preocupado em pagar a viagem de Bagé para jogar em Porto Alegre, hospedagem que vai dar em torno aí de uns 30 mil só que ela viaja. Imagina ele preocupado com 500 reais do feminino para pagar arbitragem. Então, a realidade do futebol feminino, ela tem essa especificidade. A realidade, ao nosso ver, deveria se construir, e aí eu acho que está certo, tem que ter tempo, não é agora, mas construir essa política de Brasil inteiro. Funda uma associação nacional vinculada ao Ministério, apoiada e reconhecida pela CBF, faz o trabalho junto às universidades, junto às escolas, enfim, ou novas entidades, e a partir daí começa a construir a política para a seleção brasileira, que é o critério que vem. Entendeu? E realmente verificar quem são os profissionais que estão atuando e há quanto tempo. E quem realmente aprova e se interessa dessa política aí. Qualificação. Qualificação sem seminário. Sem a gente proporcionar, e aí eu vejo que o Ministério é importante, proporcionar a qualificação para essas pessoas que estão se dispondo, porque não recebem por isso. A maioria dos dirigentes que hoje trabalham no futebol feminino, não recebem para trabalhar. Muito menos as meninas, que trocam uma final de campeonato por R$ 50,00 para jogar uma semifinal de futebol sete ou futsal. Que deixam a convocação da seleção brasileira para treinar, porque lá ela está recebendo. Então, eu acho que é... No sul a gente fala que o buraco é mais embaixo, né? Esse buraco aí é bem mais embaixo. Eu acho que se vamos discutir o futebol feminino como ele tem que ser, eu acho que a gente tem que apontar essa situação, prevendo dentro desse planejamento macro, é a condição de nós chegarmos lá. Senão, nós vamos ficar reféns dessas políticas de federação, de clubes, e que não vai levar nada. E pelo contrário, ainda por trabalhar com futebol feminino, o profissional ainda é gozado. Porque se ele vai treinar com mulheres, que de longe, estou olhando, parecem homens jogando, todo mundo pega no pé. E tem mais ainda uma questão cultural. Você sai daqui, vai numa loja de esporte em Brasília. Vamos comprar um terno de camiseta para o time feminino. Tem terno de camiseta para mulheres? Vai comprar uma premiação para a goleira menos vazada. Compre o troféu, tem uma mulher defendendo? Então, é uma questão cultural que nós temos que trabalhar. Por isso, a associação, nos diversas regiões, para ela fomentar isso. Porque no país do futebol masculino, uma vez conversando com um dirigente de futebol da federação, ele disse para mim, quando é que uma atleta feminina vai valer o que vale um atleta masculino? E aí nós temos o exemplo da Marta, que foi convidada para jogar a Libertadores, pediu 150 mil. Não, o Santos não bancou. Não que não queria, não tinha dinheiro. Agora, o goleador da série B do gauchão masculino ganha 150 mil. Então, eu acho que a gente, ao falar de futebol feminino, tem que prevalecer essas diferenças. Mas, pensar o futebol feminino, a exemplo do masculino, para nós é cometer um erro. Porque não tem o mesmo poder de barganha. O patrocinador não vem. A TV para transmitir, ela quer dinheiro, ela não quer pagar. A menina não é moeda de negociação. Não existe essa condição de tomar lá, da cá. Então, a gente vem contribuir com isso. Pode passar, por favor. Tempo do senhor. Acabou, mas o senhor tem mais de dois minutos. Obrigado, vou encerrar. Então, assim, nós trabalhamos, atuamos nas redes sociais. Pode passar, que tem um monte de fotos para vocês verem o que a gente fez. Nós fizemos a divulgação. Pode passar. Aqui, a mulher, então, para a chuteira já entrando. Pode passar. Aqui, o Campeonato 2011, a torcida já em campo. Nós tivemos 2.800 pessoas assistindo a final do Gauchão de 2011, em Flores da Cunha. Pode passar. Aqui, a arbitragem oficial. Grêmio jogando ali. Depois, o Grêmio não quis mais que a menina jogasse com o nome do Grêmio. Pode passar. Ali, eu estive aqui em Brasília, uma vez, falando sobre a associação também. Ali, o lançamento do Campeonato Gaúcho. O deputado esteve lá. Pode passar. Aqui, a seleção gaúcha. E é uma situação que a gente acha que o Campeonato Brasileiro tem que abranger todos os estados. Independente de critério. Tem que passar para todos os estados. Principalmente este, agora, patrocinado por uma estatal. A gente acha que tem que ter representação de todos os estados. E a gente acha que tem que retomar como forma de incentivo aquele Campeonato Interseleções Estaduais. Que isso poderia, isso sim, chamar a mídia, num curto período de tempo, acontecer esse campeonato. E, quem sabe, ali surjam as novas atletas. Pode passar. Aqui, a seleção gaúcha jogando. Esse projeto, ele funcionou três vezes, deputado Romário. E depois não conseguimos mais, porque tinha que pagar as despesas das meninas. E não tinha como. Pode passar. E aí, foi uma seletiva sub-20, que o professor Jorge Barcelos, na época, estava. Se sensibilizou, foi lá. Pode passar. E aí, fizemos o curso de arbitragem para futebol feminino, que, ao nosso ver, é diferente da arbitragem comum que acontece. A forma de abordagem, o jeito de lidar em relação aos árbitros que, hoje, têm até preconceito em relação ao próprio jogo que está apitando. Gente, era isso aí. Não vou me alongar mais. Muito obrigado. Esse é o pensamento da sociedade. Obrigado, senhor Alberto. Passa a palavra, agora, nesse momento, ao senhor Marcos Planela Barbosa. Ele, que é coordenador geral de futebol feminino do esporte de pelotas. O senhor dispõe de 15 minutos. Alô. Bom, boa tarde a todos os presentes. Inicialmente, eu gostaria de saudar o presidente... Valadares Filho, o nosso deputado José Stedley, por ser o proponente dessa audiência, e os demais deputados presentes, autoridades e o público em geral. E dizer do meu contentamento, da minha satisfação de ver o nível das pessoas que estão hoje aqui para debater o tema. O nível de conhecimento sobre o tema. Embora nós possamos divergir de opinião em um ponto específico ou outro, mas o nível do debate é qualificadíssimo. E só uma pena é que não tenhamos uma mulher presente à mesa para debater o futebol feminino, né? Isso é um erro de princípio, de origem, né? Temos aqui vários homens para discutir os rumos do futebol feminino no Brasil. É, registre-se que nós buscamos, né? Foram contactadas mulheres que acrescentariam aqui no debate, como a Juliana Cabral, ex-atleta que, da seleção, foi medalha de prata em Atenas com o professor René Simões. Houve algumas outras tentativas também. Teríamos, a princípio, vou chamar de Michael Jackson, né? Que é como todos nós conhecemos ela, né? Da seleção, que trabalha no Ministério do Esporte, como coordenadora do Geraldo do Futebol Feminino. Também não pôde se fazer presente. Então, acabamos tendo uma mesa composta por homens para discutir os rumos do futebol feminino no Brasil. Mas, com certeza, homens interessados no tema, comprometidos com o tema e com conhecimento sobre o tema. E eu fico muito feliz de estar presente aqui. É uma honra estar presente a esse momento aqui importante para o futuro da modalidade. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Planela Barbosa. Eu tenho 45 anos, sou natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Não sou da área de Educação Física. Minha formação aí é da área da Sociologia. Sou credenciado pelo Conselho Regional de Educação Física na condição do Rio Grande do Sul como provisionado. E pelo Sindicato dos Técnicos Profissionais do Rio Grande do Sul. Trabalho há 18 anos como coordenador do futebol feminino do Pelotas. Então, digamos que tenho um certo tempo de janela aí nesse meio para me sentir à vontade aqui para conversar sobre esse tema. Agradeço demais o convite que me foi feito a participar da CTB. Pelotas é uma equipe 100% amadora no futebol feminino. Nós já, nesses 18 anos, já trabalhamos com em torno de 600 meninas de várias idades e origens sociais. Temos uma equipe de competição, basicamente sub-17, sub-20, com algumas adultas inseridas. E trabalhamos também com escolinhas para meninas de 9 a 13 anos de idade. Embora a gente busque resultado, já tivemos 17 atletas com convocações da CBF para a seleção brasileira, sub-20, adultos, sub-17 ou sub-15 nesses últimos anos. Buscamos, sempre possível nas competições que entramos, ter o melhor resultado, mas entendo que o maior viés do nosso trabalho é o lado social. Por ser um trabalho amador, a gente procurou criar algumas condições para que a gente tivesse esse papel a desempenhar, além da busca do resultado em campo. 100% do nosso grupo é uma condição de entrada para a equipe do Pelotas, as meninas têm que estar estudando. Se forem menores de 18 anos, nós acompanhamos o rendimento escolar das mesmas. Se forem maiores de 18, precisam ter, no mínimo, completado o ensino médio, independente da condição técnica que ela tenha. Não é uma medida excludente. Por quê? Porque nós já encontramos meninas de grande potencial para essa distância. Não vai aproveitar porque ela parou de estudar. Não, a gente consegue uma bolsa de estudos, se ela se dispor a estudar, ela jogar conosco. Se não, busque um outro espaço, siga em frente, mas a gente não abre mão dessa linha, que é um pilar de condução do nosso trabalho já há quase 20 anos. Só para situar mais ou menos o pessoal, de um nível dos debatedores, aqui tem um representante de um clube do Rio Grande do Sul, junto à mesa, com essas autoridades. Fiquei pensando, embora o professor Renê vá ser o último a fazer essas colocações, depois de tudo que foi exposto, de que maneira poderia contribuir com o debate. Nossa fala, pelo conhecimento do tema que nós temos, em vários momentos ela se repete, não há como não se repetir. Em alguns momentos a gente meio que se torce aqui na cadeira por não concordar com o ponto de vista do outro, mas todos, repito, com a intenção de tentar fazer o melhor para o desenvolvimento da modalidade no Brasil. É um esporte que vem crescendo muito em número de praticantes, qualquer um enxerga isso, não há como negar o aumento do interesse da mulher pelo futebol. A gente constata isso nos estádios, na frente das TVs, nos barzinhos, onde antes só se reuniam os homens, nos ginásios e quadras esportivas espalhadas por todo o país, na mídia, na crônica especializada, na arbitragem. Então é consistente da participação da mulher no futebol e, obviamente, que também como praticante. E cada vez em idade mais precoce, cada vez nós temos meninas mais jovens interessadas em jogar futebol. E uma mudança cultural importante, que eu enxergo nesses quase 20 anos de caminhada, é que no começo me pareciam que boa parte das meninas que trabalhavam, pelo menos comigo, tinham fugido pela janela e se o pai soubesse que ela estava jogando futebol, iria buscá-la pela orelha, para casa. E hoje nós temos, por exemplo, lá em Pelotas, uma escolinha de futebol que é paga, onde os pais pagam a mensalidade, ficam lá assistindo treino, filmando as filhas. Então é uma mudança cultural importante de aceitação, que eu espero que seja um facilitador para a queda geral do preconceito, que ainda existe. Ele ainda existe, não há como negar, mas vem caindo paulatinamente. Um ponto que eu gostaria de abordar, que eu acho que ainda não foi de todo tocado pelos meus antecessores aqui na fala, é que eu considero que seria fundamental nós discutirmos qual o modelo de crescimento que nós temos, e desenvolvimento que nós queremos para o futebol feminino no Brasil. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, pessoal. Qual é o modelo que o futebol masculino segue? O modelo que o futebol masculino segue é os clubes fazerem os meninos pararem de jogar com 12, 13, 14 anos, na ilusão que vão ser o próximo Romário no futebol, que vão ganhar a vida, vão ter sucesso. E a gente sabe que isso é um funil muito estreito. Não é a realidade da grande maioria deles. A maioria deles não vai nem sequer se profissionalizar. E ficam naquela ilusão de que vão fazer a vida a partir dali. E os clubes começam a empilhar jogos em meios de semana, treinamentos às vezes em dois turnos, já na base, dependendo da estrutura do clube. E esse menino, pelo menos no interior do estado, ele para de estudar precocemente. Ele para, e aí de repente ele normalmente acaba tendo uma carreira muito curta, muito curta, não profissionaliza, se profissionaliza ele passa a maior parte da vida dele ganhando até dois salários mínimos da categoria, da estatística, comprovar. E depois ele para de estudar. E o que ele vai fazer? Gari, hoje, com todo respeito à profissão, que é digna, ensina o médio, para fazer um concurso público, pelo menos na minha cidade. E aí ele tem a quinta, sexta série do Fundamental. Que tipo de atividade profissional ele vai desenvolver? Então, eu entendo que o futebol feminino não pode replicar esse modelo. Futebol feminino para crescer, ele não pode se espelhar no futebol masculino. Eu entendo que o modelo a ser seguido é do vôleibol feminino. Onde há toda uma preocupação com a formação da menina e da cidadã, antes de qualquer coisa. Então, eu acho que o caminho passa por aí. Nós não podemos replicar. A menina não pode se espelhar nos meninos jogando futebol. Reforça a rotulação, o preconceito e retarda a evolução da modalidade. Então, eu acho que primeiro de tudo, antes de qualquer projeto de competição, de nós pensarmos a questão da formação dos selecionados, nós temos que definir qual o norte, qual o modelo de crescimento para a modalidade. Acho que isso é o primeiro, a premissa básica, para em cima disso a gente desenvolver políticas públicas, para que a modalidade cresça e apareça, tenha visibilidade. Acho isso fundamental. Mas, ainda quando nós temos nitidamente hoje no futebol feminino, e que bom isso, a intervenção do governo. As duas principais competições que nós temos hoje no país são fomentadas através do Ministério do Esporte, Petrobras, e a Caixa Econômica Federal, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Se nós não tivéssemos esses recursos, talvez nós ainda viveríamos sem ter uma competição nacional organizada. Compartilho da ideia do professor Neco, da necessidade de nós termos em cada estado uma associação legalmente constituída, que represente os clubes de futebol feminino, regularmente formados, com CNPJ, com estádio próprio, com profissionais, se não qualificados, que se qualifiquem para exercer tais funções, e que houvesse uma associação nacional, uma liga nacional, que unificasse essas ligas, essas associações estaduais, e que num segundo momento fossem, sim, filiadas, de alguma forma, à CBF, ao Ministério do Esporte, reconhecidas. Obrigado, professor. Elas não seriam antagônicas, adversárias ao trabalho e desenvolvimento da modalidade, mas elas representariam, de fato, e de direitos e interesses das equipes de futebol feminino. Acho isso fundamental. Nós somos um... Quem trabalha com futebol feminino sabe que nós somos um apêndice nos clubes. Não existe um presidente de clube de futebol que vai sentar uma mesa com o responsável com o futebol feminino, vai conversar com ele uma hora sobre o que você está precisando, quais são os planos para a temporada, quais são as competições que você tem, como é que está a formação da sua equipe, quem é a sua comissão técnica. Não existe presidente de federação que nos dê essa atenção, não existe presidente de clube que nos dê essa atenção. Então, nós temos que ter, sim, associações representativas do pessoal que está no meio, que conhece o tema, que domina o tema, porque essas associações trabalhariam em prol da modalidade, do crescimento da modalidade, com toda a fiscalização necessária para que houvesse um controle sobre a aplicação dos recursos que fossem repassados, obviamente que sim, mas com entidades que representassem os anseios de quem vive a realidade no meio. Hoje, ainda nós vivemos de situações, a iniciativa do Campeonato Brasileiro, fundamental, perdão, eu venho de uma forte gripe, a voz está oscilando um pouco, mas as iniciativas da CBF, com as seleções, do Ministério do Esporte, com o recente Campeonato Brasileiro e com o fomento da Copa do Brasil, são importantíssimas, mas há que se corrigir ainda muita coisa nesse trabalho, há que se corrigir bastante. Eu entendo assim, que um dos principais problemas é que toda iniciativa que se pensa em fazer sobre o Supervenino, não se chama quem trabalha no meio para conversar e discutir, vamos fazer um Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa audiência tinha que ser precursora ao Campeonato Brasileiro e ampliada, tinha que ter que ir vários treinadores, vários diretores, várias ex-atletas, e nós discutimos em conjunto como se construiria a realidade do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro. E toda e qualquer política voltada à modalidade, de baixo para cima, embora eu concorde com a teoria que o Toninho apresentou e o professor, infelizmente, como a gente não tem uma base formada, a casa vai ter que ser construída do telhado para a base, nesse caso específico, para chamar uma discussão, eu acho que poderia ter sido chamado lideranças que existem pelo país, para que nós discutíssemos uma melhor fórmula de disputa para o Campeonato. Então, eu entendo que a criação das associações estaduais e uma nacional unificando seja um passo importantíssimo para a consolidação da linha de crescimento do futebol feminino. Outra situação, nós teremos que ter amparo de leis para termos sequência do desenvolvimento da modalidade, senão nós vamos viver eternamente da BNES ou da visão de um determinado prefeito, de um determinado governador, de um determinado presidente da república, de uma determinada empresa que foi para aquela região naquele momento e resolve patrocinar o projeto durante cinco anos, depois ela muda a política de marketing e acaba aquele projeto. Nós temos que ter uma âncora legal que sustente algumas situações. Nós temos aqui dois casos, o projeto do nosso deputado José Stedley aqui, que procura determinar que as empresas estatais, as empresas de direito público, que investirem no futebol masculino tenham que repassar mensalmente um valor de 5% ao fomento do futebol feminino. Isso daria uma sustentação. Nós temos um outro projeto anterior, que é de 2011, do deputado Danley, que busca também financiamento nas loterias para os clubes que mantêm o departamento de futebol feminino ativo. E esses projetos ficam engavetados, não andam, não prosseguem, não há interesse aparentemente político que isso tenha um desenvolvimento. Nós temos sim que ter amparo em algumas leis para que nós tenhamos sustentação no andamento do desenvolvimento de qualquer política. Várias coisas estão sendo feitas agora porque nós temos uma Olimpíada no Brasil daqui a 2016 e há uma pressão absurda que o Brasil tenha um bom desempenho em todas as modalidades. E aí se aplica ao futebol feminino. O Brasil tem que chegar, pelo menos, à final da disputa. Se ele não ganhar, aí a Marta chora, reclama um pouquinho, todo mundo fica com peninha da Marta, daqui a um mês esquecer, ninguém mais faz nada. Mas, no mínimo, até a final, é obrigação da CBF chegar. Então, há toda uma pressão no trabalho do Ministério do Esporte, há uma pressão na CBF e nos clubes, mas sem auxiliar. Como é que tu pressiona alguém sem auxiliar? Então, há que se ter uma diretriz melhor de condução, de políticas mais claras, para que nós tenhamos uma sustentação de crescimento. Repito, a necessidade de uma âncora em leis, para que a gente possa avançar. Sobre a fórmula do Campeonato Brasileiro, o meu amigo Toninho, que me deu o direito de chamá-lo aqui, vou acabar colocando sobre a situação do Campeonato Brasileiro, que hoje está sendo disputado, que é uma iniciativa importantíssima. Registro, importantíssimo, importantíssimo. Mas, como um amigo mesmo já colocou no bastidor lá, que tem necessidade de correções para o ano que vem, infelizmente só temos 14 estados representados entre os 20. Então, eu defendo, para uma segunda edição, que nós tenhamos uma competição que faça um sistema de Copas, tipo Copa Nordeste, Copa Norte, Copa Sul, com dois representantes de cada estado, e depois, num segundo momento, saindo campeão em vista de cada região, para uma competição nacional de maior nível técnico, porque senão, de repente, nós temos a próxima Marta, lá no interior de Roraima, numa equipe que vai tomar 5x0, 8x0, das equipes de São Paulo, e ela vai ficar lá, escondida, no meio da mata, lá, sem nós descobrirmos. Então, aquela equipe, e não só isso, porque aí poderíamos, por exemplo, o São José de São Paulo ir lá e descobrir essa menina e trazer para jogar, mas por que nós não devemos fomentar um projeto sério, lá em Roraima, lá em Rondônia? Nós temos que ampliar as bases de descobertas de talentos, e não descobrir lá e trazer para São Paulo, descobrir lá e trazer para São Paulo, porque é o estado mais evoluído. Não, nós temos que ter em todos os estados projetos que sejam fomentados. Então, entendo que a competição precisa, e tenho certeza que vai ser aperfeiçoada para a temporada do ano que vem. E fiquei muito feliz no bastidor de ouvir a palavra do professor René, que uma coisa que eu trouxe aqui, ao falar, ao citar, dizer assim, vamos dizer que é uma utopia total, e o professor René Simões, uma pessoa que tem profundo conhecimento, não só do futebol veneno, mas também do futebol veneno, é defensor da tese de que para o Brasil poder ter chances reais de conquista da medalha de ouro em 2016, no Rio de Janeiro, precisa trabalhar com a formação de uma seleção brasileira permanente até 2016. Que o investimento seria muito baixo. Muita gente pode pensar que é algo utópico, não é utópico. A CBF e quem de direito deveria ter interesse no desenvolvimento desse projeto. Não enxergo como viável o Brasil conquistar uma medalha de ouro, conduzindo a política das seleções como conduz. Até agora, embora, inegavelmente, após a passagem do professor, houve uma evolução significativa na modalidade. Tão algumas exigências, até mesmo, que ele fez para assumir o cargo. A partir dali, ano após ano, o professor Ronaldo, que fez um trabalho também em dois momentos na seleção, foram havendo evoluções. Mas não ainda como são necessárias para que o Brasil tenha, seja realmente candidato a uma medalha de ouro na Olimpíada de 2016. Não adianta chegar lá e depois o Brasil ser prata, ser bronze, ficar fora do nosso semifinal e dizer, ah, onde for que nós erramos. Está sendo avisado agora, há dois, três, quatro anos. O professor já avisava desde quando lançou esse livro, que ele vai fazer referência posteriormente. E para fechar a minha fala, presidente Valadares, eu só entendo que o que eu gostaria de ver é que daqui dessa discussão de alto nível que está sendo proposta, nós tivéssemos um passo adiante. Porque eu participei de uma audiência pública sobre o futebol feminino em 2008, nessa casa. Onde boa parte dos presentes, apesar de serem pessoas representativas, naquele momento tinham muito pouco conhecimento sobre futebol feminino. Tanto é que alguns tiveram uma fala de dois minutos. A minha fala foi aumentada porque alguns disseram, boa noite, boa tarde, sou fulano de tal, e o futebol feminino precisa de apoio. Então, naquele momento eu fiz um relato, um desabafo. Aqui não, está se apresentando alternativas de solução. É uma construção de um outro nível, é propositivo. Então, que seja gerado desse debate, desse encontro, um documento a ser encaminhado ao Ministério do Esporte, à presidência da CDF e à presidência da Câmara dos Deputados. Nós precisamos que esses projetos que estão aí na Câmara sejam desengavetados. Então, que seja gerado um documento, a partir do que foi discutido aqui, apresentando sugestões práticas para que possam ser geradas ações em um segundo momento. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Marcos Planella. Parabéns pela exposição. Passaremos a palavra ao nosso último expositor da tarde de hoje, o ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, o Sr. Renan Simões, que dispõe em 15 minutos. Obrigado, Presidente. Primeiramente, permita-me felicitá-lo pela passagem do seu aniversário hoje, 32 anos, 33, tão jovem, já presidindo uma comissão, representando o povo do seu Estado. Senhores deputados, demais presentes, companheiros de mesa, eu fiz um curso em que eu aprendi que os três minutos iniciais da sua fala são muito importantes, que você será ouvido ou será aturado, e eu espero ser ouvido. Daí, eu queria dizer para todos os componentes da mesa que nós não tocamos no cerne central, no ponto central da nossa discussão e do problema do futebol feminino, chamado CBF. Sem tocar nesse ponto, nós não vamos a lugar nenhum, absolutamente nenhum. Eu acabo de ouvir aqui um colega dizer que bom que o governo está entrando no futebol feminino. Eu digo que pena que o governo tem que entrar no futebol feminino. E ainda bem que ele está entrando, mas não deveria, porque o esporte, nós temos que saber que o esporte tem três vertentes, é a vertente educacional, a social e é o esporte de alto nível. O esporte de alto nível não deveria estar sendo discutido nessa mesa. O esporte de alto nível são para as confederações que discutam o esporte de alto nível, a seleção permanente, a formação de jogadores visando a compor, a se ganhar uma medalha olímpica, ser campeão mundial. Nós devemos pensar nisso em termos da Confederação Brasileira de Futebol. Eu gostaria, e se me permitam, eu quando fui em 2004 e ganhamos a primeira medalha olímpica feminina, eu escrevi um livro, eu mesmo o escrevi. Não permiti que ninguém escrevesse o dia em que as mulheres viraram a cabeça dos homens. e eu pedi que as meninas, no último dia, antes de sair da Vila Olímpica, que fizessem um manifesto, e esse manifesto seria mandado à CBF. E as sugestões são assim, criação de uma liga profissional nos moldes da liga como o vôleibol, com dez times e com um período de vigência de, no mínimo, quatro anos até a próxima Olimpíada. Um ciclo olímpico. Classificar as atletas em quatro níveis salariais. Atletas olímpicas, atletas de seleção, atletas possivelmente convocáveis e atletas ainda não. Distribuir as atletas da seleção entre as equipes, não sendo permitido mais do que três em cada equipe, evitando desequilíbrio técnico. 2004, eu estou falando, eu não estou em 2013, não, eu estou em 2004. Que contribuição o Santos trouxe ao futebol feminino, recrutando todas as jogadoras da seleção e ganhando jogos de 12 a 0, 15 a 0. Eu não tenho paciência para assistir um outro time e ganhar de 15 a 0 alguém. Eu não tenho paciência em dirigir uma equipe sabendo que eu vou perder de 15 a 0. Eu não vou evoluir a minha jogadora, ela sabendo que não vai tocar na bola. Ela precisa ter esse espírito de competição, esse espírito de esperança, pelo menos. O que é que nós estamos discutindo aqui? Essa é a pergunta. Criação de campeonatos sub-19, manutenção da seleção principal e olímpica em caráter semi-permanente, análise criteriosa de todos os aspectos financeiros para os atletas, assinatura da carteira com fundo de garantia, todas as qualidades, manutenção da atual comissão técnica. Eu estaria na seleção feminina até hoje, eu não teria problema nenhum. Nunca tive medo de dirigir mulheres, e ser eu do lado, até porque eu acho que eu tenho uma alma, o meu lado feminino é bem aguçado, sem qualquer tipo de preconceito. Eu sou casado há 37 anos e tenho três filhas de mulher, eu entendo, e eu sei como elas se comportam e gostam. Eu não teria problema. E por que eu não estou lá? Eu não estou lá porque eu tive a coragem que o Ronaldo teve, e hoje eu me preocupo com o Ronaldo, que o Ronaldo teve a coragem de apresentar um projeto e dizer, esse projeto não está sendo feito. Eu não sei o que vai acontecer com ele amanhã. Eu não sei. Eu absolutamente não tenho certeza do que acontecerá com ele amanhã. Então, eu acho que nós temos que discutir isso muito seriamente. É óbvio que nós temos uma Olimpíada pela frente, e é óbvio que se nós temos a oportunidade de ganhar o ouro, por que não? Por que não fazê-lo? E para que trouxemos a Olimpíada então para cá? Se nós não vamos pensar no ouro, não vamos pensar em formar uma seleção que possa, e a temos, eu garanto que nós a temos, a seleção, é a última chance de Marta, Cristiane, essas jogadores, é a última chance delas ganhar uma medalha olímpica no nosso território, por que não ganhá-lo? Vamos fazer, por isso eu falo, em primeiro formar o telhado. E eu tenho essa experiência. Eu quando cheguei na Jamaica, não havia futebol profissional na Jamaica, uma ilha com 2 milhões e 500 mil habitantes, e eu disse ao presidente, primeiro vamos formar o telhado, depois não vamos nos preocupar, porque o telhado vai nos dar patrocínio. E com isso conseguimos, em 1998, classificar a seleção da Jamaica para a Copa do Mundo na França, e depois a base apareceu também. Em 99, fomos para a Copa do Mundo sub-17, em 99, 2000, fomos para a Copa do Mundo sub-20. E só não fomos à Olimpíada por causa de um gol, Costa Rica nos ganhou no saldo de gol. Então fizemos o telhado, os patrocínios apareceram, com os patrocínios pudemos trabalhar as divisões de baixo. Precisamos sim trabalhar, como há mais de um ano tivemos, no Ministério dos Esportes, uma reunião com o ministro Aldo Rabelo, e com todas as pessoas, Toninho ainda não estava lá, deixamos um projeto, do qual eu fui relator, em que a gente sugere, desde a formação com centros olímpicos, feito pelo Ministério dos Esportes, depois dos campeonatos, e a seleção permanente, e eu dizia, faltavam oito meses para o início das Olimpíadas de Londres, e eu dizia, não querendo ser profeta, mas eu dizia, se não fizermos uma seleção permanente, não vamos ganhar com esse timaço que nós temos, e não ganhamos, passamos vergonha. Tenho muito medo de que nós passemos vergonha também aqui, porque o nosso futebol está sendo levado ainda da época em que o deputado Romário, que foi meu jogador de 17 anos, com todo o talento que ele tinha, que brilhava, ganhava os jogos sozinho, não se ganha mais hoje, não é Romário? Sozinho não se ganha, por uma simples questão matemática, matemática. Um campo tinha 110 por 70 e o jogador corria 4 quilômetros por cada jogo. Hoje os campos, inclusive aqui no Brasil, tem 105 por 68 e temos jogadores que conseguem correr 14 quilômetros. Já não temos mais 22 jogadores dentro de campo, nós temos 66 jogadores dentro de campo. Então nós estamos falando de um outro esporte, um esporte totalmente diferente. E é por isso que quando se vê o futebol feminino, alguns românticos ainda dizem esse é o futebol que se jogava. É óbvio, elas não conseguem correr 14 quilômetros. Correrão um dia, talvez não tanto, mas bem próximo. Mas eu acho que o ponto central aqui, senhor presidente, senhores deputados, eu acho que o ponto central aqui chama-se CBF, que ainda não tocamos nela. Ela é a detentora por direito, por direito dado pela FIFA, ela é a única que pode mandar no futebol e determinar os destinos do futebol. Nós temos apenas e podemos fazer pressões para que essas coisas sejam levadas a sérias, não só no futebol feminino, mas no masculino também. Nós perdemos uma Olimpíada, fomos desclassificados da sub-20 masculino também por um desatino, total desatino. Nós tínhamos o professor Ney Franco como diretor, nós tínhamos o Marquinhos Santos como técnico da sub-20 e tínhamos o Emerson Ávila como técnico da sub-17. O diretor que dirigia a sub-20 saiu, o da sub-17 saiu, o da sub-15 ficou dirigindo tudo, organizando tudo. Conclusão, quando tivemos a classificação para o Mundial sub-20, esse treinador não podia dar conta disso porque ele não é mágico, não se faz mágica mais no futebol. Tem que ser fruto de um projeto muito bem elaborado. então que a gente disputa tenha essa veemência e me desculpe o tom até elevado porque me dói muito, me dói muito ver esse meu futebol, ainda não ter uma medalha olímpica quer no masculino, quer principalmente no feminino, porque nós nunca tivemos um elenco com jogadoras tão talentosas como nós temos agora. essa medalha de 2016 pode e deve ser nossa desde que a gente organize. 2020, temos que fazer todo esse trabalho de fundação. Enquanto trabalhamos pensando em 2016, vamos pensar em 2020, 2024, uma nação desenvolvida não abre mão de plantar coisas positivas dentro do esporte. O esporte é a educação, o esporte é a socialização e nós precisamos vê-lo dessa forma. Muito obrigado. Muito obrigado ao ex-técnico da seleção brasileira de futebol feminino, René Simões, que também treinou já clubes brasileiros até seleções estrangeiras, orgulhando sempre o nosso país. Vou passar a palavra aos inscritos. Antes eu queria fazer o registro que está aqui presente na nossa audiência pública, o senhor Werner Magalhães, representante da CBF no Centro-Oeste, e a senhora Terezinha Maria C. Silva, técnica da ouvidoria do Ministério dos Esportes. Nós recebemos uma pergunta do internauta, que era uma pergunta muito parecida, se não igual, a que eu iria fazer ao René Simões e também a outros membros da mesa que possam querer se manifestar sobre esse assunto, que é em relação ao preconceito. A internauta é a senhora Jaqueline de Oliveira Souza. Ela questiona assim, bom, eu jogo futebol e muitas pessoas ainda não sabem ou não se acostumaram com isso. Acho que todas as meninas, assim como eu, que jogam futebol aqui no Brasil, ainda sofrem muito preconceito. Então, a minha pergunta é a seguinte, o que vocês pensam em fazer para melhorar o futebol feminino aqui no Brasil? Ela diz que é uma jogadora do futebol, então, em relação ao preconceito, eu ouvi a sugestão do nosso querido René Simões, também do representante da CBF e os demais, o Toninho, todos que queiram talvez se manifestar sobre a questão do preconceito que nós vimos aqui na exposição dos senhores que ainda existe em relação a isso. Eu acho que isso vem caindo muito de ano para ano, principalmente com esse movimento... Amigo René, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uns questionamentos, passarei ao todo requerimento do deputado Stede, tem outros inscritos aqui como o deputado Romário, a deputada Jô, outros parlamentares, nós temos quatro inscritos com a nossa intervenção. Nós poderemos fazer em bloco e os senhores responderiam as perguntas, eu vou fazer as minhas perguntas agora, em seguida a todo o requerimento, vocês já respondem essas perguntas e depois passaremos aos próximos oradores inscritos. A minha segunda pergunta, ou seja, a minha primeira relacionada a isso que a nossa internauta fez, relacionada ao preconceito, a minha segunda pergunta é para o senhor Ronaldo. Em relação às questões financeiras, Ronaldo, qual a diferença do investimento que a CBF faz no futebol feminino e masculino? Nós sabemos que é astronômica a diferença, é extremamente inquestionável isso, mas se há dentro da CBF uma perspectiva não de igualar a curto ou médio prazo esses investimentos, nós sabemos que isso seria extremamente complicado e impossível, mas se há uma perspectiva de que essa diferença não fique tão astronômica, mas para que a gente tenha a perspectiva de termos o futebol feminino cada vez mais investimentos e a parceria da CBF. A outra pergunta que eu também queria fazer ao Ronaldo é o seguinte, nós teremos em 2015 no Canadá a Copa do Mundo Feminino. Sub-20. Sub-20, né? É a sub-20, isso. Eu queria saber do senhor como é que estão os preparativos para isso, inclusive por ser sub-20, inclusive por ser também uma preparação para até as Olimpíadas de 2016, como é que está o andamento desses preparativos, como é que está havendo esse acompanhamento. Inclusive a Copa do Brasil Sub-17, né, de feminino, está acontecendo na minha querida, vai acontecer agora, né? Na minha querida cidade de Aracaju, é escolar. E a última pergunta que eu faço que pode ser para todos na mesa que queiram se manifestar em relação a isso, eu acho que o Toninho também tem, o Toninho tem propriedade para isso e o Ronaldo também, no que diz respeito à constituição de clubes, federações, confederações na área de futebol feminino. Há algo de novo nessa área, clubes que sejam inclusivos, federações que respeitam o princípio da rotatividade dos cargos de direção, enfim, toda essa questão burocrática que atinge também o futebol feminino. Essas eram os meus questionamentos, as minhas perguntas, a nossa participação, passou a palavra ao autor do requerimento, o meu companheiro de partida, o deputado José Stel. Obrigado, meu presidente. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer e parabenizar a todos que vieram prestigiar esse debate. Quer dizer, René, que o senhor é um exemplo para a nossa nação e a conquista nas Olimpíadas jamais será esquecida pela nação. O senhor pode, às vezes, esquecer, achar que o povo esqueceu, mas o povo não esquece. e a alegria e a felicidade do nosso povo por aquela medalha é muito significante. E a gente se lamenta que não foi dada continuidade ao trabalho. Mas parabéns, mais uma vez, pela sua dedicação, sua experiência e de investir num setor tão desprestigiado. Queria parabenizar da mesma forma como o senhor fez o Ronaldo, porque ele jogou, ele não veio aqui mascarar nada. Ele mostrou a realidade da CBF e do setor que ele trabalha e a situação que se encontra e que nós precisamos com urgência modificar. Bom, se a CBF continuar não valorizando, não acreditando no futebol feminino, que se crie uma confederação específica para o futebol feminino. Não tem outro caminho. Seria também de agradecer e parabenizar o Toninho, porque o Toninho tem sempre muito presente, dedicado, fazia muito tempo que o Ministério não tinha uma pessoa tão dedicada, capaz e atenciosa também, preocupada, sempre dando os retornos que a gente tem feito com relação ao futebol feminino. Carlos Alberto, lá que é da nossa federação do meu estado, puxando a brasa para o nosso assado de Rio Gaúcho, ele é um exemplo também de dedicação e certamente teria outros setores onde teria um destaque maior, mas ele tem dedicado parte da vida dele para o futebol feminino e isso a gente agradece muito, o povo gaúcho agradece. E o amigo Planela, que é um técnico de futebol dedicadíssimo do Rio Grande do Sul, que é um exemplo do que acontece com muitos técnicos no Brasil inteiro, de pessoas que dedicam a sua vida. Eu tenho acompanhado os jogos lá, fui em alguns e vejo a precariedade que é, o Pelotas é um clube de tradição, ele está no clube de maior tradição do futebol feminino lá e já é muito difícil, completamente, com todo tipo de dificuldade, dependendo, me ligando, me arruma 500 reais aí para botar no ônibus e tal, me arruma, situação completamente precária. Eu entrei, iniciei, fiz essa solicitação, também conversando com as pessoas, porque eu tinha um sentimento, um sentimento que aumentou, que é um sentimento de preocupação com o futuro do futebol feminino. Eu tinha a impressão que era amador, no nosso estado se chama Varziano, você sabia que uma, você vai convocar uma seleção, fazendo seletiva para descobrir jogador uma semana antes, é muito complicado, isso não é nem amador, isso aí é Varziano, junta a tua turma lá que nós vamos escolher um atleta, não existe isso, mas ao mesmo tempo eu saio daqui um pouco alentado com a posição e a opinião do René, que ele diz e a gente sente isso, que nós temos atletas de muita capacidade técnica e que talvez estejam no Brasil as melhores atletas do mundo, mas que precisa estar articulado nesse movimento. então, quero mais do que fazer pergunta parabenizar, acho que o problema de preconceito nós sempre teremos, no futebol masculino tem preconceito com quem é homossexual também, então, sempre teremos, mas só uma coisa vai acabar o preconceito, é criando, jogando mais, é mostrando o futebol e o futebol por si só acaba com os preconceitos. mais era nesse sentido e parabenizar a todos, dizer que eu acredito, quando eu fiz o projeto destinando, a Caixa Federal está financiando o Campeonato Brasileiro, mas não é só a Caixa que financia os clubes de futebol, todos os estados tem os bancos estaduais, tem o Correio, tem não sei o que, o projeto nosso faz com que todos os recursos, por exemplo, a Caixa vai destinar 100 milhões para o Corinthians, 5 milhões sejam destinados para a entidade estadual do clube para o futebol feminino. Não é grande coisa, mas já garantiu alguma coisa, e não tem prejuízo nenhum, o clube que está recebendo, ninguém vai deixar, não, não quero mais o patrocínio. Os clubes não vão alterar o que recebe, a Caixa vai ser bom para o Brasil, vai ser bom e nós não vamos passar vergonha nas Olimpíadas. Só que a intenção desse debate não tem a ver com as Olimpíadas, porque, claro que é uma preocupação imediata, mas nós não podemos sempre só se preocupar quando a água está batendo no pescoço. Então, parabéns a todos e obrigado por aceitar o convite de participar dessa audiência pública. Obrigado, deputado Stede. Nós podemos fazer logo as perguntas todas, já que nós temos só três inscritos aqui agora, deputado Romário, deputado João Moraes, deputado Marlon que se ausentar e o deputado professor Sérgio também usará da palavra. Então, com a palavra, nosso querido eterno presidente, o ídolo do futebol brasileiro e do mundo inteiro, o deputado Romário. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, deputados e deputadas. Agradecer, parabenizar, na verdade, o deputado Stede por essa audiência pública, que realmente é um momento muito especial, não só do futebol feminino, como do esporte geral do nosso país, já que somos sede da Copa das Confederações, que já passou, vem a Copa do Mundo, Olimpíadas, Paralimpíadas, enfim, o Brasil vive um momento de sediar grandes competições e uma audiência pública como essa geralmente é bastante importante, principalmente se tratando de um tema que é, infelizmente, bastante desconhecido por o povo brasileiro, que é o futebol feminino. Eu só queria agradecer também a apresentação de vocês por, com certeza, colocarem aqui tudo aquilo que vocês entendem que o futebol feminino pode realmente proporcionar ao nosso país. Eu não consigo entender algumas coisas em relação à CBF, eu acho que o próprio Ronaldo Sanches também não deve conseguir. Existe dentro do estatuto da CBF que ela tem por obrigação de fomentar o futebol feminino e eu não consigo entender por que, por exemplo, um órgão como o Ministério do Esporte que tem sempre se colocado à disposição da CBF para fazer parcerias no bom sentido, não faz, não obriga, no bom sentido da palavra, que a CBF faça avaliar o que está no seu instituto. Isso aqui é uma coisa que é impressionante. A CBF, ela nunca se importou e se interessou pelo futebol feminino, mas nesse caso específico a coisa já mudou um pouco de lado, né? A partir do momento que tem uma garantia de uma verba pública que é da Caixa Econômica Federal de 10 milhões de reais e é colocada uma esporte pro bolso, uma empresa que é ligada indiretamente ao seu vice-presidente que é o Marco Paulo Leonelo, aí começa o interesse. Na verdade, eu falo por mim, o interesse aí é muito mais comercial para receber aí 10, 15, 20, 30%. Se tratando da CBF, deve ser até mais, se tratando das post-promotion, deve ser até mais de 20%, que seria o praxe de uma empresa. Uma outra coisa que eu também não consigo entender é porque a CBF, da sua grandeza, do seu tamanho, tem que terceirizar uma competição como o futebol feminino. Coisa que isso é uma obrigação. E eu não consigo entender que é onde o Ministério do Esporte, com pessoas capacitadas e competentes, principalmente falando do próprio ministro, que é o Aldo Rebelo, um dos grandes políticos que eu respeito na história do nosso país, pode fazer parceria uma empresa que todos nós sabemos que não tem a mínima credibilidade em relação a nada onde mete a mão. E, com certeza, se não for pela competência do Ronaldo Santos e das próprias pessoas, Turinho, Nascimento, representando o futebol, o esporte, o Ministério do Esporte, infelizmente, apesar de ser uma pessoa bastante positiva no que se refere ao esporte em todo o sentido, será muito difícil dar resultado a essa competição. Eu acredito que financeiramente será mais uma grande conquista da federação, da confederação, que é a CBF, onde seus dirigentes com certeza levarão o seu pedaço e essa empresa Esporte Promosto também terá seu pedaço e a parte que mais interessa ao esporte, que é realmente fazer ficar grande, fazer valer principalmente a categoria da nossa jogadora e ficará em terceiro, quarto plano. Tudo isso, todas as minhas colocações, elas servem como perguntas para que o Ronaldo Santos, principalmente o Toninho, pudesse me responder. a partir do momento que existe dinheiro público, nós conhecemos aqui a lei de acesso à informação que é a número 12.527 de 11 de novembro de 2011. Por que não foi feita uma licitação da CBF ou do Ministério do Esporte em relação à empresa que vai terceirizar essa competição, já que aí a gente está falando de 10 milhões da Caixa Econômica. e uma outra pergunta é dentro dessa lei de acesso esse dinheiro se ele passar pela CBF a CBF tem por obrigação de ter lá um portal de transparência para que a gente pudesse acompanhar esse gasto. Gostaria de saber se se forem são sabedores disso e se isso vai existir. e uma outra pergunta é qual o critério que foi usado para a escolha dessa esporte esporte promotion para ser representante desse futebol feminino já que nós sabemos muito bem pelo menos eu sei como eu falei eu falo por mim que existem grandes outras empresas de marketing que poderiam muito bem fazer esse papel que a esporte promotion faz talvez tenha até um tipo de experiência porque a gente sabe que essa esporte promotion ela está totalmente ligada ao campeonato paulista consequentemente ao presidente da confederação paulista e ao mesmo senhor que o vice-presidente da confederação paulista que vem a ser sócio diretamente dessa empresa então assim por mais que eu seja positivo é um campeonato totalmente antagônico para dar certo em relação ao que nossos amigos aqui gaúchos colocaram e pela própria experiência da pessoa que talvez tenha o maior conhecimento do futebol brasileiro feminino que é o professor e treinador e amigo Renê Simões mestre conhecido por todos como mestre então é muito difícil que uma competição que comece dessa maneira ela realmente dê resultado positivo é claro que como brasileiro principalmente como esportista e jogador de futebol e fã do futebol feminino eu torço para que realmente o resultado seja positivo mas por muitas coisas que eu falei aqui outros colegas companheiros como o próprio presidente colocou a gente aqui eu particularmente tenho uma impressão que será difícil dar resultado positivo e definitivamente eu acredito que para que o futebol feminino ele realmente possa ter suas pernas ter seus resultados positivos possa crescer como falou nossos amigos aqui do Rio Grande do Sul tem que ser para um outro tipo de confederação por exemplo a CBFF CBFF seria uma confederação brasileira de futebol feminino mas o problema é que infelizmente o seu presidente e o seu vice eles enxergam como uma mais um ganha-pão particular para eles então eles com certeza não não darão espaço para que seja criada uma nova confederação e aí Turin mais uma vez eu não vou estar na no Ministério do Esporte até isso acontecer porque você é uma pessoa de pouca paciência mais ou menos parecida comigo para aturar certas coisas que você vem aturando que eu tenho entendido e visto que eu acredito que o Ministério do Esporte tem que ser o causador dessa nova confederação brasileira de futebol feminino aí sim eu posso te dizer que a gente vai ter uma outra história um outro pensamento em relação ao nosso futebol feminino nós estamos aí próximas as Olimpíadas temos realmente uma grande seleção é na minha opinião penso exatamente como o nosso professor Renê uma das melhores que tem no mundo mas ela tem que se reunir ela tem que treinar as pessoas as jogadoras tem que se conhecer por mais que muitos já 70% que hoje participam já participaram de grupos anteriores sempre tem algo novo e se algo novo pode ser colocado em prática tem que praticar e a prática no futebol é treinamento então acredito que daqui essa audiência pública possa sair de coisa positiva primeiramente o nosso Ministério do Esporte começar a fazer com que a CBF entenda que futebol feminino não é só ganhar dinheiro os dirigentes da CBF eles já têm uma responsabilidade muito grande que é tomar conta da CBF e tomam muito mal por isso que a nossa seleção está aí chegou até 21º ranking 21º lugar no ranking com essa vitória da Copa das Confederações subiu um pouquinho mas eu particularmente todos sabem a minha opinião em relação a esses que dirigem hoje a nossa CBF eu peço ao Ministério do Esporte que intervenha diretamente para uma possibilidade de uma nova confederação brasileira do futebol feminino aí sim eu tenho certeza que daqui alguns anos se isso for aberto o mais rápido possível essa confederação nós estaremos aqui estaremos aqui falando de uma outra forma e dando até parabéns a essa nova confederação e o próprio Ministério do Esporte por essa atitude era isso que eu queria dizer e muito boa tarde aos senhores e muito obrigado pela presença Obrigado e parabéns deputado Romário pela intervenção queria passar a palavra à deputada Joa Moraes Eu queria começar cumprimentando o deputado Zé Stébile por essa iniciativa nós já realizamos em parceria com a deputada Lucie Chanec uma audiência pública com o mesmo tema evidentemente nós colocamos só mulheres na mesa que foi o nosso erro sem dúvida nenhuma as as atletas elas puderam diagnosticar as dificuldades tiveram dificuldades em apontar perspectivas e saídas sem dúvida nenhuma essa mesa ela acrescenta e dá ao debate sobre futebol feminino uma perspectiva e é isso que nos interessa eu quero começar avisando que é muito importante a realização e a iniciativa do ministério do campeonato de provocar um campeonato de futebol feminino se você não começa você não vê inclusive seus possíveis erros que tem que ser construído essa iniciativa é fundamental em segundo lugar eu perguntaria até a todos os senhores haveria possibilidade com que parceria poderia ser prevista a realização de um campeonato nacional de futebol feminino que se viabilize se viabilizasse no tempo curto que é 2013 sem uma parceria com a CBF que alternativas sugeriam para se realizar então a primeira pergunta é essa porque eu acho que o nosso Carlos Alberto ele apontou uma perspectiva e que nos interessa saber que caminhos ou que iniciativas legais ou de pressão política poderemos realizar para constituir as associações estaduais de futebol feminino em todo o país segundo lugar que iniciativas que impedimentos legais existem para que a gente possa completar do ciclo de constituir as associações estaduais constituir a liga nacional de futebol feminino essas perguntas são de uma liga em matéria de esporte eu só ganhei medalha de salto de extensão então de futebol e uma péssima participação em vôlei então claro que a gente precisa saber as informações de vocês eu acho que a proposta me parece que o nosso técnico René colocou olha nós temos que ter foco e foco é também ter a seleção nacional como algo que se agarre ao mesmo tempo que se desenvolvam iniciativas para dar sustentação eu o drama maior na audiência pública foram as atletas que aqui dizem olha ninguém ninguém patrocina a gente porque ninguém vai para os jogos de futebol feminino lá no estado de Minas Gerais o único clube que tem em certa medida uma profissionalização é o meu clube atlético mineiro mas nas condições que tem as atletas tem um subsídio subsídio de um salário mínimo com intensidade de treinamento necessário que fica profundamente difícil essa é a outra questão que eu gostaria de saber também que iniciativas poderiam ser tomadas para garantir que os clubes pelo menos os maiores clubes de todos os estados pudessem profissionalizar o futebol feminino esse é um andar que caberia a vocês nos dar caminhos para esse processo por último eu acho que sem dúvida nenhuma o projeto 5307 do deputado José Stedley nós devemos já estar amanhã em apreciação na comissão do trabalho com um relato a comparecer favorável e nós poderemos ver se não é possível ampliar um pouco mais o percentual para que se possa garantir mas mais do que isso é garantir que esta seja uma obrigação de todas as empresas públicas em todos os níveis que apliquem em algum momento em atividade esportiva ter essa indicação como uma das exigências era isso complementar sem dúvida nenhuma foi uma excelente audiência pública não quero dizer das complexas dificuldades das relações da CBF com o futebol feminino acho até que essa iniciativa de ser parceira nessa iniciativa é algo positivo porque a CBF realmente a gente não tinha uma boa relação com com a nossa capacidade de jogar e de botar bola mas acredito que essa iniciativa é o primeiro assunto para dar visibilidade se não nós estaríamos ainda em alguns campos particularmente quero cumprimentar o estado do Rio Grande do Sul da Tavés Tébile machista por tradição e feminista na abordagem da questão do futebol feminino Obrigado a nossa querida vice-presidente a deputada Jean Moraes e passo a palavra ao deputado professor Sérgio Obrigado senhor presidente em primeiro lugar cumprimentar toda a mesa a riqueza dos cinco expositores muito importante futebol feminino eu sou de Foz do Iguaçu e lá há uma certa tradição o time de Foz do Iguaçu ele tem participado em competições nacionais e internacionais assim com um grande destaque até e nós sediaremos agora do dia 15 a dia 26 a quinta taça Libertadores de futebol feminino são 12 equipes de 10 países o Brasil e o Chile tem duas equipes aí tem Argentina Uruguai, Paraguai, Perú, Bolívia Equador, Venezuela e Colômbia lá em Foz do Iguaçu participando a última Libertadores o nosso time de Foz do Iguaçu perdeu para o colo-colo do Chile nos pênaltis para o 4x2 então vai ser uma alegria muito grande para a nossa cidade eu como membro aqui da Comissão de Desportos sempre de Foz do Iguaçu a gente poderia acompanhar os jogos lá eu acompanho jogos do nosso time da nossa equipe sempre que estou na cidade não vou colocar nenhuma pergunta e tenho que me desculpar eu tenho uma audiência com o Ministro do Turismo agora 5 da tarde com o Prefeito de Foz do Iguaçu uma série de projetos da nossa cidade e já estão me aguardando no Ministério então só agradecer para benizar o respeito que você estiver com a comissão com o requerimento José Stede de 25 pessoas de tão grande gabarito como o Renê Simões que é afilhado do meu ex-finado sogro Renê não sabe seu Glauber de Florianópolis sou casado com a Patrícia né seu padrinho então vim também bastante para ouvi-lo para deixar o abraço da família para o senhor e peço desculpa a todos e tenho que me dirigir ao Ministério do Turismo obrigado obrigado presidente vou passar a palavra agora aos nossos convidados passarei da direita para a esquerda apesar de eu ser um partido de esquerda vamos começar aqui pela mas para a plateia está da esquerda para a direita então vou iniciar pelo senhor Renê Simões e depois os outros irão respondendo as perguntas fazendo também aproveitando a oportunidade as considerações finais então passo a palavra ao nosso querido convidado Renê Simões a primeira a responder a pergunta do internauta eu acho que esse movimento todo que que acontece no Brasil contra a homofobia né isso vai ajudar muito eu tenho um caso que é emblemático a Milene que todos achavam que era uma jogada de marketing por ser ex-esposa do Ronaldo fenômeno eu quero dizer que ela jogava e jogava muito bem talvez uma das melhores cabeças pensantes na época antes de ir para a Olimpíada uma menina que agregava absolutamente que teria dado um valor excepcional em termos realmente de marketing de mídia mundial se eu a tivesse levado para as Olimpíadas mas tive que ser honesta com as outras jogadoras e dizer Milene você não está no nível coletivo igual a elas com meu coração muito apertado porque não era a culpa dela ela se tornou a rainha da embaixadinha porque toda vez que uma mãe descobria que a sua filha estava em contato com a Milene e a Milene gostava de futebol afastava a Milene das meninas e a Milene me contou essa história ela tinha que jogar sozinha virou a rainha das embaixadinhas mas era uma jogadora pensante que se tivesse tido um desenvolvimento de uma escolinha de um clube de um campeonato com certeza teria sido uma jogadora brilhante e talentosa eu volto a afirmar já minhas despedidas de que nós temos material humano absolutamente capaz de ganhar a medalha de ouro aqui no Brasil o campeonato mundial em 2015 temos campeonato no Canadá temos capacidade de ganhá-lo mas precisamos fazer um trabalho absolutamente voltado para a seleção que é o telhado e a fundação que são todos esses campeonatos todas as associações precisam ser feitas os núcleos as vilas olímpicas precisam ser criadas o ministério da educação entrando nisso também porque eu sou professor de educação física e nos anos 70 era proibido da futebol nas escolas tem que voltar a permitir temos que criar alguma coisa temos que largar a soberba que existe no futebol pelas 5 títulos mundiais e achar que não precisamos seguir nenhum a consideração brasileira de vôleibol dá um exemplo absolutamente fenomenal na formação de jovens jogadoras pelo Brasil afora e fazendo um trabalho social também de inclusão social então o futebol precisa sair do seu pedestal largar essa soberba de que já sabe tudo não precisa aprender nada e com bastante humildade pensar nisso aí muito obrigado foi um prazer maravilhoso estar aqui com todos vocês e a surpresa do professor Sérgio ele é casado com a Patrícia que é filha de meu padrinho de batismo do Rio de Janeiro já falecido Glauber foi mais emocionante ainda obrigado René Simões a honra foi nossa de ter ele e nossa comissão passa a palavra ao senhor Ronaldo Lima supervisor do departamento de futebol família UCB inicialmente eu também quero cumprimentar o aniversário antes da tarde de hoje a idade de Cristo Deus permita continuar com esse vigor e com essa atividade e que não seja crucificado pelas suas intenções mas que certamente foi para nós motivo de grande satisfação poder estar aqui com você com relação às perguntas também do internauta o preconceito é uma coisa inerência acho que a raça humana mas com a evolução e com o conhecimento e com a educação ele vai sendo extinto no caso do futebol feminino a prática nada melhor do que jogar futebol jogar futebol fazer do futebol que é a alegria que é uma cultura para nós e cada vez mais os pais estão com vergonha de dizerem que não devem levar seus filhos para a prática de futebol eu trabalhei trabalha mais de 30 anos com futebol e 20 dos pais ficam no Botafogo um preparador físico que trabalhava comigo ele veio conversar comigo agora coisa de um ano e meio Ronaldo eu pensei em colocar minhas filhas na psicóloga mas por que? porque elas querem jogar futebol só querem saber de futebol quem precisa de psicóloga é você então ele trabalha com futebol preparador físico então é uma coisa nossa e nós é que temos que vencer isso acostumando com a ideia futebol feminino quem acompanha como nós ele é extremamente apaixonante elas são taticamente bem obedientes né René René sabe muito bem disso o detalhe para elas é importante nós estávamos conversando isso há pouco ali dentro é diferente por isso que eu comentei ali no programa sem conversar com o René que não o conhecia é a necessidade de pessoas qualificadas que vivam futebol feminino porque é diferente o masculino do feminino ele percebeu isso ele precisa do detalhe como ele tem uma multidão de mulheres em casa foi fácil para ele mas realmente o detalhe faz a diferença para o homem é diferente a berça para a mulher não é isso é apaixonante não tem que acho que o preconceito já está sendo completamente atropelado pela realidade dos fatos que é a nossa intenção que ele acabe com relação a sua pergunta deputado Valadari em relação ao investimento da CBF para o masculino e feminino você mesmo já deu meio que uma resposta é absurda é absurda até por conta do futebol feminino não ser rentável eu diria algo mais meu amigo disse que eu sou corajoso não sei o que vai ser amanhã mas eu acho que se a CBF pudesse se ela pudesse de fato ela já teria dado futebol feminino é porque existem umas exigências que a FIFA também exige que o futebol feminino ele tem entre outros interesses o político quando eu fiz esse programa eu apresentei em alguns locais eu falei que ele era um programa para o futebol feminino independente de quem fosse presidente independente de quem estivesse à frente da política para o desenvolvimento eu pensei como um gestor como um planejador que a vida inteira fiz isso para o bem e o desenvolvimento do futebol feminino mas os considerandos e aí até a pergunta do deputado Romário o que que é feito por que que a CBF não quer tem os envolvimentos políticos e tem também os interesses claro eu vejo a CBF hoje dando até mais do que já deu em tempos anteriores isso é fato para que seja rodado esse futebol feminino quando o deputado Sted falou com muita propriedade que é uma várzea a gente poder ter convocado uma menina as vésperas não foi para isso aquela seletiva foi para descobrir e nacionalizar convocações aconteceu aconteceu naquele momento nós revelamos que mostramos que existem talentos desconhecidos da seleção brasileira voltando a pergunta essa parte de finança ela é muito complexa eu sou apenas um supervisor que visa planejar e desenvolver um programa do futebol feminino mas eu penso que realmente falta muito a CBF ainda tem que dar muito mais e o futebol feminino precisa de muito mais para vocês terem uma ideia a seleção feminina sub-17 vai jogar um campeonato tem cota o futebol feminino nós não pagamos nem a nossa passagem se tiver que pagar a passagem nós não vamos a gente tem que receber tudo por que? ele não é rentável então é difícil o futebol feminino é o patinho feio da família na verdade é essa a realidade para nós sairmos em competição nós temos que ser convidados nós precisamos receber passagens aéreas hospedagem transporte interno local de treinamento alimentação fornecido por quem nos convida e quando nós chamamos para vir aqui nós precisamos que eles venham com os custos dele quando muita gente dá transporte aqui interno e um local de treinamento para jogar então há essa dificuldade essa diferença enorme entre o futebol feminino e o masculino natural futebol masculino cinco vezes campeão do mundo futebol feminino infelizmente ainda não mas será chegou ao pódio com o professor René e é por isso que eu digo que a qualificação era importante quantos anos de futebol masculino chegou à frente da seleção e num trabalho só rápido ele fez uma conquista inédita ele colocou no pódio numa olimpíada vê se a gente tivesse mais professores de rendimento para o futebol feminino talvez nós já tivéssemos um título que nós ainda estamos buscando em relação a 2015 diferente da sub-17 porque não tem anterior trabalho para ser pescado eu acredito que a sub-20 vai fazer um grande sul-americano agora em janeiro no Uruguai vai ser campeão embora tenha dificuldades também porque já tinha um trabalho anterior feito na sub-17 e a renovação está com o tempo de ser treinada então essa sub-20 que vai para o Canadá em 2014 ela tem chance de brigar até por um título que também será inédito ela talvez seja das últimas sub-20 que eu vi a melhor em termos de qualidade e tem tempo para treinar o programa está aí basta ser seguido nessas fases há tempo para ser implementado eu vejo de uma convocação da sub-20 que ocorreu no Rio de Janeiro há um pouco mais de um mês e a qualidade das meninas que se apresentaram lá realmente me deixa otimista com relação a uma possível conquista de tiro diferente do que está na sub-17 que foi previsto esse fracasso aí quando saíram para lá eu conversei com o coordenador de futebol Márcio Oliveira com o analista de desempenho Ricardo Pomo Ricardo Pomo por sinal um excelente profissional cara estudioso PHD em gestão terminou em Portugal em cima do futebol feminino eu falei para ele me preocupa porque a nossa preparação foi muito aquém da desejável para a sub-17 aconteceu o que aconteceu já na 20 estou falando anteriormente para dizer a bola de cristão não é trabalho a sub-20 tem muito mais condição hoje de bem representar o Brasil com relação a construção de clubes associações federações isso aí é uma coisa necessária eu vejo porque tirar da CBF algumas responsabilidades vai se tirar um fardo para ela agora é importante que haja uma conversa haja toda uma integração de interesses não adianta nós ficarmos falando aqui virmos aqui colocarmos dificuldades colocarmos soluções das nossas cabeças se não houver integração entre esses setores vamos esquecer vaidades eu acho que é o momento para crescer o futebol feminino deixar a vaidade de lado deixar alguma coisa do interesse pessoal de lado Romário citou algumas coisas que até é forte deixar isso de lado e sentar e pensar assim vamos ajudar o futebol feminino se acontecer isso eu acho que vai valer muito a pena a construção de associações eu volto a falar que as federações são importantíssimas e as federações elas têm o suporte onde? na confederação então uma coisa vai levar a outra se uma liga uma associação uma coisa dessa fizer já iniciando sua gestão com litígio na entidade maior do futebol do Brasil que é a CDF já começa com dificuldade de crescimento então acho que esse momento é um momento de diálogo de conversa que se abre as portas para realmente fazer isso que o Toninho está fazendo aí que é uma luta inglória tomara que ele tenha a paciência que o Romário falou que ele não vai ter porque porque realmente o futebol feminino precisa disso sem vaidade e dar realmente oportunidade a quem conhece o futebol é isso aí mas agradeço pela oportunidade de estar aqui pelo honroso convite que recebi eu cheguei na Suíça na sexta-feira vi o e-mail respondi correndo mas acredito que deu tudo certo eu pude estar aqui com muita alegria falando do futebol feminino que hoje profissionalmente eu defendo obrigado Ronaldo pela presença foi uma alegria um prazer tê-lo em nossa comissão passa a palavra ao Toninho Nascimento não vamos direto alguns dados aqui a CBF gasta anualmente com o futebol feminino 4 milhões de reais e gasta com a série D de dado do campeonato brasileiro 40 milhões um referente de valor não acho amigo Ronaldo que o o futebol feminino é um fardo para a CBF é ótimo porque na negociação com a seleção masculina entra de brinde e com valor maior a feminina olha é o sonho de todo mundo não é? eu não gasto e ganho não é? então nesse sentido está só Ronaldo só para deixar bem claro isso vou voltar aqui eu acho que o futuro seria uma confederação brasileira de futebol feminino como tem no beat soccer que houve uma intervenção da CBF por sinal mês passado e do futsal porque assim ou uma liga aí pouco importa a forma que ela fosse como rugby com transparência não reeleição uma série de coisas ela poderia receber recursos públicos isso é um problema monstruoso que eu o Ministério do Esporte temos nesse momento não tem uma confederação que ajude é complicadíssimo não pode passar recursos para a CBF então não tem jeito ela não quer então se você pegar o vôlei e outros esportes eles tem lei Agnello Piva eles tem uma série de incentivos patrocínio que nós não conseguimos fazer no futebol feminino por isso que eu digo que o futebol feminino ele fica no limbo ele não tem quem o acolha e ele não é acolhido pela CBF então é um problema muito complicado quanto um pouco o deputado Romário falou eu acho o seguinte tinha que começar de alguma forma na minha cabeça que é prato brasileiro do jeito que foi e está me dando uma felicidade monstruosa é o início de um processo sem ele não teria nada sem ele nós estaríamos numa reunião aqui falando sobre nada como eu acho sou um pouco radical nisso como tem acontecido nos anos o ministro Aldo Abel tem uma frase que eu adoro o camelo é um cavalo que fez grupo de estudo entendeu ou seja quando a gente fala muito e não há nada agressivo em relação pelo amor de Deus não é isso a gente tem que fazer ir na caixa pedir dinheiro montar e fazer depois a gente conserta pelo amor de Deus depois a gente vê como faz tem 14 estados do brasileiro não tem o Rio Grande do Sul porque o critério foi simples da CBF e não do Ministério do Esporte eu concordo com o critério da CBF os 5 últimos anos na Copa do Brasil montou-se um ranking que não tem nenhum time do Rio Grande do Sul que possivelmente não teve um time que nos últimos 5 anos continuou a disputar competição feminina por exemplo peço desculpas devia ter ouvido mais as pessoas antes de fazer o brasileiro não deu tempo gente desculpa é o seguinte vamos fazer depois agora vamos melhorar pra caramba isso é o start de tudo era o início de tudo agora é tão bom a gente reclamar do que está feito senão a gente acaba reclamando do que não foi feito eu prefiro que a gente reclame sempre do que foi feito então a questão disso de esporte promotion eu fui na CBF e pedi a CBF CBF posso tentar fazer o brasileiro CBF disse tudo bem está aqui nós cedemos a esporte pro moço e eu fui a caixa e disse olha eu só fiz esse o ministério de esporte só fez esse vai e peça consegui 10 milhões conseguimos 10 milhões pra fazer o brasileiro eu acho que isso é melhor do que não fazer continuo com esta visão continuo achando que é melhor ter feito do que não ter feito discordo da ideia de que não vai dar certo eu garanto que tem 300 meninas nesse momento no Brasil que vão jogar amanhã 10 jogos pela terceira rodada do brasileiro que estão extremamente felizes por disputarem o campeonato brasileiro eu estou tentando com a CBF que esse campeão brasileiro vá a festa de fim de ano da CBF lá com série D eu garanto que vai ser uma super felicidade e a visibilidade que esse campeonato está dando é espetacular isso passa na Fox ao vivo amanhã quem quiser ver às 3 da tarde ligar no 27 vai ver lá o time de Brasília e o Kinderman do Santa Catarina então juro ser franco como disse o deputado Romário eu estou extremamente feliz com esse campeonato brasileiro não tem essa ideia pessimista de que saiu errado eu não sei eu tenho uma visão mais otimista desse assunto deputada o Atlético Mineiro desistiu do brasileiro no ranking dos 5 anos estava lá entre os 20 desistiu assim como vários outros clubes só o Vasco hoje é o clube de camisa que disputa cobra lá deixa eu ver o que mais o deputado aqui só era avisar que o Ministério do Esporte vai junto com a Itaipu Nacional fazer um centro de excelência de futebol feminino em Foz do Iguaçu terreno da Itaipu Nacional já foi mandado para a lei de incentivo ao esporte a gente orientou tudo imagino, óbvio que vai ser aprovado e aí nós vamos poder ter um centro de excelência de futebol feminino em Foz do Iguaçu porque nós tivemos o terreno da Itaipu Binacional eu acho que não faltou nada não, a criação das líderes é isso eu tenho uma visão um pouco eu acho que pouco importa se liga ou confederações contanto que tenha agora acho difícil a CBF é uma negociação difícil eu acho que ela tudo começa pelo Camargo Brasileiro ou seja agora vai crescer vão entrar investidores esses investidores vão poder pressionar a CBF quer dizer tem que ter um início de alguma coisa então a ideia foi essa tem problemas tem problemas desse brasileiro tem coisas tem toda razão todo mundo que falou agora tinha que ter ele a partir de agora é possível que a Caixa queira fazer isso agora é possível que e sobre a última coisa que eu estou invertendo a ordem preconceito eu acho que o combate ao preconceito tem que ser nas escolas minha filha joga também futebol mas é um preconceito monstruoso eu tenho conversado com clubes agora é bandeirinha homofóbico que fica xingando as meninas é juiz que pede telefone das meninas é treinador que pede telefone das meninas então eu sugeri que a Secretaria de Igualdade das Mulheres do DF cuide desse tipo de coisa com as meninas e que cada Secretaria de Igualdade dos Estados cuide desse problema que é sério no futebol feminino sim eu acho que é isso não sei se tem mais perguntas nunca na vida fale antes que os gaúchos espero o gaúcho falar obrigado ao Tony Nascimento antes de passar a palavra o Tony é um prazer recebê-lo em nossa comissão o Ministério do Esporte que é um parceiro dessa comissão e sem dúvida a grande contribuição o desenvolvimento do esporte brasileiro e hoje especificamente o futebol feminino queria registrar a presença de Beatriz Gregori da Secretaria de Autonomia Econômica das Mulheres da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Presidência da República obrigado pela presença passo a palavra ao senhor Carlos Alberto Souza muito obrigado é eu vou procurar responder também assim essa questão do preconceito também concordo acho que tem que ser a partir da escola mas acho que isso também tem que passar por cada por cada entidade e por cada um como eu falei o preconceito ele se dá a partir do que se vê principalmente no futebol as pessoas tem a imagem do futebol no Brasil a imagem do futebol masculino e futebol feminino ele não pode ser visto dessa ótica mas é passado aquele exemplo que eu dei das meninas utilizarem uniformes masculinos para jogar aquilo ali já praticamente já determina um preconceito que tu olha de longe e fala mas é um bando de homens jogando então mas eu acho que estamos vencendo e a única forma de vencer isso é realmente como o René falou é cada vez mais ampliar esses jogos essas competições enfim acho que tem que democratizar mais ainda a participação da mulher nesse esporte acho que do ponto de vista como a deputada Jo falou de que forma né essa questão aí se é confederação se é federação na verdade quando nós fundamos a associação é por quê porque uma confederação ela vai ser barrada ou vai ser combatida via porque pela instituição não pode ter duas entidades com o mesmo nome fomentando o mesmo esporte então por isso que aconteceu com o Futebol 7 e aconteceu com o outro então a ideia da associação ela sai fora né bom então essas iniciativas elas podem serem feitas em todos os estados como forma de pressionar o investimento público que é o que está acontecendo agora ora uma coisa imagina não pensa que eu não fui na Caixa Econômica Federal pedir como eu também fui no Barri Sul pedir pra patrocinar imagina um jogo uma renda deputado do campeonato gaúcho entre Grêmio e Grêmio e Piranga de Erechim já pagava todo o campeonato gaúcho com 28 equipes pagando inclusive o transporte dessas meninas que é o o custo maior claro que é diferente o ministério ir lá por isso que eu quero o ministério sim fazendo porque o ministério indo lá e sendo uma estatal acho muito difícil não liberar que bom que está acontecendo agora esse centro de de né do futebol feminino é uma pena que o Toninho não estava no ministério antes né porque tudo é relação tudo é relacionamento e isso é importante ter dirigentes que faz conseguem fazer trazer dinheiro pro futebol feminino né então eu acho assim ó a questão dos clubes principais que a dona Jo falou também é complicado quem é que não gostaria por que que é complicado não digo até que não existam clubes querendo fazer mas existe também na hora da negociação com o patrocinador o que acontece com a seleção na CBF ora entra de de barbada como tu mesmo falasse a seleção feminina ora na hora de negociar um campeonato brasileiro do masculino que entra de lambúdio feminino não vai acontecer mais a coisa nós vivemos no país que nós vivemos e nós criamos e nós existimos a Nissan né a Nissan no contrato com o Vasco tinha uma cota de feminino que o Vasco recusou é isso o René eu tô errado a Nissan que está anunciando na camisa do Vasco queria pôr X no contrato com o Vasco Nissan mais uma parte pro futebol feminino e o Vasco recusou não é só isso é o contrato da Nissan com o Vasco que eu saiba não é só uma informação pra entender o que é a Nissan no contrato com o Vasco a Nissan anuncia na camisa do Vasco não para a ajuda principal tinha um percentual que a Nissan quis colocar no futebol feminino e o Vasco não aceitou e não teve não sei se o René sabe disso mas é essa história pra vocês sentirem o que é as negociações bom então em relação às iniciativas eu acredito que uma confederação não mas uma associação talvez fosse mais fácil politicamente de acontecer essa transformação que se quer né mas se surgir essa condição de confederação que bom constituição de clubes e federações bom isso é permitido né porque que eu sou contra a liga hoje na constituição qualquer pessoa funda uma liga então a liga não pertence a um grupo de entidades pertence a uma pessoa só no Rio Grande do Sul tem duas ligas nenhuma delas é reconhecida pela federação porque uma liga delas inclusive feminina ela ela vive de um site então ela é criada e não é cobrada para o fim da qual ela foi fundada então existe essa situação né então porque eu estudei isso aí antes de propor para o pessoal criar essa associação e claro quero agradecer né acho que acho que via associação recebe verba do COI se eu não me lembro se não consegue receber do ministério como o futebol feminino é esporte olímpico o comitê olímpico brasileiro pode repassar e deve repassar a verba independente da CBF porque quando a seleção acredito que sim não, não, não esse é o problema não tem isso necessariamente as verbas necessariamente as verbas tem que passar pela CBF a CBF via FIFA é o órgão regulador do futebol feminino no Brasil não tem como fazer diferente que eu sei então essa informação ela passa a não constar mais mas acho que já temos duas instituições importantes da forma de pressão então o ministério do esporte junto a CBF dentro do que o deputado Romário falou e agora o COI também pressionando para que realmente seja investido no futebol feminino o que realmente essas meninas merecem e a câmara dos deputados por trás abrindo esses espaços maravilhosos da qual eu agradeço desde já a participação e espero que que nós tenhamos um prosseguimento a respeito dessa discussão muito obrigado antes de passar a palavra para o senhor Marcos o Toninho quer fazer uma última observação eu não estou falando demais eu não estou falando demais Toninho o microfone aqui estou falando demais mas é uma boa notícia na quarta-feira tem uma reunião no Rio com o Jérôme Valk CBF e o Ministério do Esporte toda a Copa do Mundo tem um legado que a FIFA deixa para futebol no país sede na África do Sul foi em torno de 56 milhões de dólares no Brasil deve ser algo em torno de 120 milhões de dólares esse dinheiro fica para o país eu tinha pedido já há algum tempo e o ministro apoiou e uma série de coisas então essa reunião é para conversar só sobre futebol feminino e eu fui convidado que é legal que ou seja o futebol feminino é o tema da reunião de uma hora e meia no Rio de Janeiro então é legal porque a gente pode até a FIFA agora do lado já estava como a Comebol também mas pode-se usar talvez uma parte de dinheiro para fazer algum tipo de projeto mais consistente é uma boa notícia eu não queria eu esqueci de dar Obrigado Tony Obrigado Carlos Alberto de Souza pela presença que nos honrou muito a nossa comissão passa a palavra ao senhor Márcio Parroso por favor Vamos fazendo uso das palavras iniciais do nosso presidente Valadares Filho que disse que ia começar da direita para a esquerda então sou de extrema esquerda já que fiquei na ponta precisa de uma revolução com certeza com certeza Inicialmente só da minha opinião sobre a questão do preconceito nós vivemos numa sociedade patriarcal machista tradicional e óbvio que isso é um processo não vai cair da noite para o dia não vai acontecer de um ano para o outro eu que estou no meio a quase 20 anos da minha vida vejo a evolução nesse quadro ainda precisa evoluir mais que isso? precisa vai? vai evoluir é uma questão de tempo e de iniciativa das pessoas que estão no comando eu tenho três filhas nunca dei uma bola de futebol para nenhuma delas minha filha há 15 dias me disse que está grávida não sei se é menina ou menina mas a bola já ganhou já é uma mudança cultural uma das muitas falas que houveram aqui foi citada em dois ou três momentos eu não sou partidário de que o crescimento do futebol feminino passe obrigatoriamente pela vinculação com os clubes de camisa clubes de camisa como se fosse uma obrigatoriedade não o futebol feminino só vai dar certo se Vasco, Flamengo Corinthians Santos se inserirem podem ajudar não há garantia nenhuma nisso e se comprova quando esses clubes tiveram o futebol feminino ativo e não tinha renda não tinha público necessariamente não é uma garantia não estou dizendo que não pode vir a dar certo um projeto dentro de um grande clube tradicional de futebol masculino mas não é algo obrigatório nós temos hoje os trabalhos mais sólidos de futebol feminino no Brasil não são nos grandes clubes tradicionais de futebol masculino então é uma questão que eu gostaria de deixar assim eu não concordo com essa coisa taxativa de quando arrumamos o patrocinador agora para dar certo a gente tem que chamar o presidente do Flamengo do Corinthians e agora a coisa vai andar necessariamente não na minha visão enfatizar para encerrar a questão de que eu gostaria muito de ver que esse alto nível de debate que foi proporcionado aqui pela participação dos deputados as inserções dos componentes da mesa que isso gerasse uma ação prática futura que não ficasse simplesmente nos anais da casa um registro como foi bonito foi importante o debate mas que isso levasse a algum lugar prático e encerrar agradecendo a oportunidade que foi dada pelo presidente Maladares Filho pela comissão de triunfo do desporto através da iniciativa do nosso deputado José Stedri e a honra que foi participar da mesa com os demais presentes aqui no debate Toninho não metralhei no final Obrigado ao Marcos Barbosa pela participação e pela presença em nossa comissão agradeço aos expositores que atenderam com tristeza o convite desta comissão pelos agradecimentos aqui prestados que serão de grande importância para as atividades desta comissão agradeço a presença dos senhores deputados e deputadas e dos demais presentes que contribuíram para o êxito desta reunião convido a todos para a nossa reunião ordinária deliberativa amanhã quarta-feira às 14h no plenário 5 está encerrada a presente audiência pública